Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a essa reunião pública da diretoria da ANEL. Cumprimento os diretores, diretor Sandoval, diretor Efraim, diretor Elisa e diretor Elvio. Temos hoje quórum completo. Estamos, portanto, aptos a deliberar. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta essa sessão virtual da 24ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 2021. Temos alguns comunicados para o dia de hoje. O primeiro é que, na quinta-feira, dia 8, será realizado em São Paulo o leilão número 6-2021 e o leilão número 7-2021, referente ao leilão de energia A-3 e A-4, leilão de energia nova, na plataforma de negociação da Câmara de Comercialização de Energia, CCE, via internet. Na próxima sexta-feira, dia 9, encerram-se os prazos de contribuições para dois instrumentos de participação pública da ANEL. Trata-se da consulta pública 25-21, referente à revisão tarifária da Força e Luz Coronel Vivida, a Forcel, que vigorará a partir de 26 de agosto, e também à consulta pública 26-21, referente à revisão tarifária da CELESC, que vigorará a partir de 22 de agosto. Na segunda-feira, dia 12, acaba o prazo de contribuições da consulta pública 28, referente à alteração das regras de comercialização de energia elétrica, tendo em vista as diretrizes regulatórias relativas ao deslocamento hidrelétrico motivado por geração termoelétrica inflexível. Bom, são esses os instrumentos de participação pública que temos na semana. Temos também que os resultados expressivos de projetos de eficiência energética em hospitais do país são um tema da vez no nosso podcast, o ANELCAST. No episódio que estamos lançando nesta semana, destacamos as principais ações do programa regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que já destinou, senhores diretores, 600 milhões de reais para beneficiar 350 hospitais em todo o país. O ANELCAST está disponível nas principais plataformas de streaming, como Spotify, Apple e Google. Bom, esses são os informes do dia concluído, então proponho aqui a gente deliberar a ata da 23ª reunião pública ordinária da diretoria de 21. Pergunto se existe alguma observação em não havendo, então em votação, a ata da reunião passada. Eu aprovo a ata. Também aprovo a ata. Também aprovo a ata. Também, o diretor Sandoval... Desculpem, senhores diretores, também aprovo. Também aprovo a ata e assim declaro aprovada a ata da 23ª reunião pública ordinária de 21. Agora temos mais uma ata, que foi a 7ª reunião pública extraordinária, que ela aconteceu logo na sequência da RPO. Então, submeto aos senhores diretores a aprovação da ata da 7ª reunião pública extraordinária. Eu aprovo a ata. Também aprovo a ata. Senhores diretores, mesmo não tendo participado, mas não vejo nenhum problema em aprovar a ata. Eu também aprovo a ata. Também mesmo tendo participado, mas também aprovo a ata. Assim, declaro que está aprovada a ata da 7ª reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL de 21. Bom, solicito ao secretário-geral que enuncie os processos com os pedidos de preferência, de sustentação oral e a ordem que seguiremos ao decorrer do dia de hoje. Bom dia a todos. A pauta dessa 24ª reunião pública ordinária da diretoria foi publicada na quinta-feira, dia 1º de julho, contendo 51 itens, sendo que os itens 20 a 51 são itens de bloco. E para esses itens, os atos e votos foram disponibilizados previamente, juntamente com a pauta no site da ANEL. Foram retirados de pauta os itens 5, 6, 9, 13, 14, 20, 21 e 48. Há pedidos de sustentação oral para os itens 4, 7 e 19. E a ordem de deliberação definida pela presidência dessa reunião seguirá a seguinte ordem. Inicialmente, o bloco, a exceção dos itens retirados. Na sequência, o item 19, item 7, item 1, itens 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 16, 15 e 17. Agradeço ao secretário-geral. Questiono, senhores diretores, se existe alguma observação dos processos do bloco. Então, em não havendo, submeto aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento. Em votação, o bloco. Eu aprovo o bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também aprovo o bloco, senhor diretor. Eu também aprovo o bloco. Também aprovo o bloco. E assim proclamo que a diretoria colegiada, por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 24ª reunião pública ordinária da diretoria de 21. Então, vamos dar início, senhores diretores, à nossa ordem do dia. Solicito ao secretário-geral que apregue o primeiro item para julgamento. Item 19, processo 48, 500, 00, 28, 27. 2021, 86. Campanha de conscientização do uso eficiente da energia elétrica e as bandeiras tarifárias. Diretor-relator, Sandoval de Arojo de Feitosa Neto. E há pedido de sustentação oral. Um momento, por favor. Então, vamos lá. Bem, senhores diretores, muito bom dia a todos, muito bom dia, senhor secretário-geral, senhor procurador-geral e a todos que nos acompanham por ocasião da 24ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Diante do cenário de escassez hídrica para o suprimento energético durante o período seco, de junho a novembro de 2021, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, CMSE, em sua 247ª reunião ordinária, realizada em 5 de maio de 2021, entre outros encaminhamentos, destacou a necessidade de conscientização da população brasileira sobre a importância do uso eficiente da energia elétrica e a necessidade de definição de ferramentas e formas de intensificar a comunicação com a sociedade. Dessa forma, foi deliberado neste comitê e nesta reunião que a ANEL deverá estruturar uma campanha de conscientização do uso eficiente da energia elétrica, bem como indicar a fonte de recursos e prazos para iniciar a campanha ao CMSE. A Lei nº 9.991, de 2000, dispõe sobre a realização de investimentos em pesquisas e desenvolvimento em eficiência energética pelas empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor de energia elétrica. Aqui, apenas para ser mais preciso, os investimentos de pesquisa e desenvolvimento são obrigatórios para todas as empresas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Os de eficiência energética, por sua vez, apenas no segmento de consumo, portanto, as distribuidoras de energia elétrica. A ANEL emitiu a portaria 150 de 2021, instituindo o gabinete de acompanhamento das condições do Sistema Interligado Nacional. Em 21 de junho de 2021, o processo foi distribuído a esta relatoria. Em 25 de junho de 2021, a Assessoria de Comunicação da ANEL, ASCOM AID, encaminhou o Memorando 63, por meio do qual apresentou o documento com proposta inicial de diretrizes de comunicação e briefing para a produção do conteúdo para a campanha de conscientização. Em 25 de junho de 2021, o gabinete instituído pela ANEL emitiu a nota técnica 98, por meio da qual recomendou à diretoria da ANEL a aprovação ad referendo do CMSE, proposta de estruturação de campanha de conscientização do uso eficiente de energia elétrica. Por meio do Memorando 169 de 2021, de 30 de junho, minha Assessoria solicitou análise da Procuradoria Federal quanto às fontes para o financiamento da referida campanha, bem como acerca da viabilidade da utilização de recursos por meio do diferimento parcial dos repasses futuros devidos ao Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, PROCEL. Em resposta à Procuradoria Federal, diligentemente emitiu o parecer 203 em 5 de junho de 2021. Senhores diretores, é o que temos a relatar. O vídeo de sustentação oral será apresentado pela senhora Sigrid Alves Guimarães, representante da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a BRAD. Todos nós, presentes nessa reunião, sabemos da difícil situação hídrica em que o país se encontra. Assim como anos anteriores, a BRAD e suas distribuidoras vêm a essa reunião endossar e contribuir para a realização de uma campanha do uso consciente de energia. Uma campanha que traga um real impacto na vida das pessoas, que traga um esclarecimento da forma como funciona nosso setor e suas bandeiras. Um convite para que o consumidor possa realmente contribuir com o fim dos desperdícios de energia. Campanha é essa que tenha uma abrangência nacional para que possamos ter um alcance eficiente no contato com o consumidor. Sem perder a sensibilidade e a necessidade de se falar com as diversas regionalidades do nosso país. As nossas distribuidoras, através do seu contato diário com os consumidores, podem nos trazer essa conexão local. A situação em 2021 é bastante diferente daquelas verificadas em outras campanhas. A Lei nº 14.120 estabeleceu a transferência de recursos destinados aos programas de P&D para a modicidade tarifária. Por esta razão, realizamos diversos encontros com a ANEL e o MME para que se pudessem ser utilizados os recursos provisionados para a futura transferência ao PROCEL para a realização desta campanha ainda em 2021. Considerando que as distribuidoras farão o desembolso dos valores ainda em 2021 para a realização da campanha, é importante que este recurso seja devolvido posteriormente e corrigido pela SELIC. Obrigado, boa tarde. Agradecemos a BRAD, seu representante, pela sustentação oral que promoveu e passa a palavra à Procuradoria da ANEL. Bom dia, senhores diretores, senhora diretora Elisa. Agradeço também a sustentação oral realizada pela BRAD. A pedido do diretor relator, a Procuradoria Federal se manifestou na data de ontem, por meio do parecer número 203 de 2021, em que conclui que a ANEL tem a atribuição estrutória para apresentar a solução possível para o financiamento da campanha e que a proposta apresentada pela nota técnica número 98 e 2021 não possui qualquer óbice jurídico normativo, estando em condições de ser submetida ao CMSE. Muito obrigado, senhor procurador. Também agradeço a manifestação da representante da BRAD. O presente processo refere-se à análise de proposição de estruturação de campanha de conscientização do uso eficiente de energia elétrica. Ao avaliar os autos do processo, encaminho-o por aprovar a estruturação da campanha de conscientização do uso eficiente de energia elétrica nos termos do proposto na nota técnica conjunta 98, emitida pelo gabinete instituído pela portaria 150 da ANEL, pelas razões que passa a demonstrar. Considerando o contexto atual de verificação das piores afluências no sistema interligado nacional, em 91 anos de histórico, como abundantemente reportado pelas autoridades do governo e pelo operador nacional do sistema elétrico, como também dos baixos armazenamentos dos reservatórios das usinas hidrelétricas, bem como da necessidade de adoção de medidas que garantam a manutenção da governabilidade do sistema interligado nacional ao longo do ano de 2021, o CMSE decidiu promover a conscientização da população brasileira sobre a importância do uso eficiente de energia elétrica, como também da necessidade da definição de ferramentas e formas de intensificar a comunicação com a sociedade. O despacho de todos os recursos termoelétricos disponíveis, correlacionando a adoção da bandeira tarifária vermelha, conforme metodologia vigente, no patamar 1 em maio e no patamar 2 em junho de 2021, levando a um adicional no valor pago via tarifa de energia pelo consumidor regulado, torna imprescindível reforçar os esclarecimentos da sociedade sobre a relação entre o uso consciente de energia elétrica e seus efeitos práticos sobre os aspectos econômicos e sistêmicos. Permitam fazer aqui apenas um comentário adicional, que essa campanha de uso consciente de energia elétrica, ela deveria e deve fazer parte do cotidiano da população brasileira, inclusive divulgada em todas as suas perspectivas, seja nas escolas, na população de uma forma geral, uma vez que desperdício sobre qualquer perspectiva não é tolerado. Conforme indicado pelo gabinete instituído pela portaria 150 da ANEEL, a campanha de conscientização encontra-se dentro de um conjunto de medidas que vêm sendo adotadas pelas instituições do setor elétrico, com o objetivo de mitigar os riscos ao suprimento durante a transição do período seco para o período úmido em 2021. Em atendimento à deliberação do CMSE, coube à ANEEL a tarefa de estruturar uma campanha de conscientização do uso eficiente da energia elétrica, bem como indicar a fonte de recursos e os prazos para iniciar a campanha e apresentar ao CMSE. Nesse sentido, destaca-se que a ANEEL, no âmbito da regulamentação do sistema de bandeiras tarifárias, emitiu a resolução normativa 649 de 2015, que aprovou o submódulo 6.8 do PRORET, dentre outras providências, estabeleceu-se que as concessionárias de distribuição devem desenvolver e implementar campanhas com o objetivo de esclarecer os consumidores de sua área de concessão, de modo a, além do funcionamento do mecanismo de bandeiras tarifárias, conscientizá-los sobre o uso eficiente de energia elétrica. Conforme regulamentado, as campanhas podem ser custeadas com recursos do Programa de Eficiência Energética regulado pela ANEEL e sua execução pode ser feita de forma cooperada por meio de instituições ou entidades representativas das concessionárias de distribuição. Para a realização dessa campanha, o gabinete proposto, o gabinete é instituído pela portaria 150 da ANEEL, propôs que, primeiro, A campanha deve ser realizada de forma obrigatória pelas concessionárias de distribuição e deverá ser realizada durante o segundo semestre de 2021. 2. A escolha da agência de publicidade deverá se dar via pesquisa de mercado ou processo seletivo, sendo necessário prospectar pelo menos três agências para participar da campanha, levando-se em consideração o valor e a qualidade do produto-serviço contratado. E C, o item 3, as diretrizes, a apresentação do plano de mídia para a campanha caberá à agência de publicidade, conforme o briefing apresentado pela assessoria de imprensa da ANEEL no anexo 1 da nota técnica 98. Quanto ao financiamento da campanha, como já mencionado no presente voto, financiamento das últimas campanhas de conscientização sobre o uso eficiente da energia elétrica, foi realizado por meio de recursos do Programa de Eficiência Energética. Entretanto, em razão das medidas empreendidas pela Lei 14.120, de 1º de março de 2021, em favor da modicidade tarifária, várias das distribuidoras estariam sem liquidez para antecipar investimentos de eficiência energética com o objetivo de financiar a referida campanha. Neste contexto, a Abrade sugeriu a adoção de solução financeira de diferimento parcial dos repasses futuros obrigatórios ao Procel, com a reposição subsequente pelo Programa de Eficiência Energética regulada pela ANEEL, remuneradas pelo Índice Geral de Preços ao Mercado, nos termos da Resolução 920, de 2021, como também da Resolução 897, de 2020, que aprova os procedimentos do Programa de Eficiência Energética para o PE e procedimentos de regulação tarifária para o RET. Com esse propósito, o gabinete instituído pela Portaria 150 da ANEEL empreendeu entendimentos com o Ministério de Minas e Energia, como também com a Eletrobras, a fim de utilizar os recursos não executados no Plano de Aplicação de Recursos, PAR, que são destinados ao PE vigente do Procel. e, subsidiariamente, recursos diferidos do próximo PAR, que teriam projetos postergados para o PAR subsequente. Ao analisar a nota técnica proposta pelo grupo, instituído pela Portaria 150, solicitei análise da Procuradoria Federal da ANEEL acerca das fontes de recursos disponíveis para o financiamento da citada campanha e se a ANEEL possuiria competência para aprovar a solução de financiamento proposta pelo grupo. Em resposta, a Procuradoria Federal emitiu o parecer 203. Aqui, eu cito os três questionamentos feitos para a Procuradoria Federal e passando à leitura do item 26. A partir das conclusões alcançadas pela Procuradoria, a modelagem descrita seria admissível que a diretoria da ANEEL possa, juntamente da proposta de estruturação de uma campanha, submeter ao CMSE a proposta de diferimento dos pagamentos relativos ao PROCEL. Superada a discussão acerca da fonte de recursos para o financiamento da campanha, entendo o importante posicionar-me acerca do valor teto de gastos. Durante as discussões para a estruturação da campanha, a Abrade atuou de forma colaborativa no levantamento de orçamentos aproximados para a realização da campanha, conforme a apresentação juntada aos autos do presente processo. Os custos foram apresentados somente com o objetivo de balizarem a tomada de decisão da ANEEL, pois foram estabelecidos com base em cenários com alto grau de incerteza, dado o exíguo prazo para estruturação da referida campanha. O tempo exato da veiculação da campanha, bem como a sua abrangência, ainda não estão definidos e isso afetará em grande medida os valores investidos. De acordo com informações prestadas pela Abrade, os custos com uma campanha veiculada por seis meses poderiam variar entre 60 a 80 milhões de reais, a depender do número de inserções da campanha na TV aberta, em rádio, produção de conteúdo de mídia digital, dentre outros. Não é demais lembrar que a utilização desse recurso deve perseguir os valores de transparência e efetividade. Vale ressaltar também que o período de veiculação da campanha que está sendo estruturada neste mês de julho não será de seis meses, pois ela está prevista até a transição do período seco para o período úmido. Portanto, se tudo ocorrer bem e o período úmido vier, ela deverá ser até novembro de 2021. Dessa forma, os valores levantados pela Abrade, que consideram a campanha de seis meses, já estariam, sobre essa perspectiva, acima dos valores demandados. Nesse sentido, entendo que as despesas com a campanha, em última análise, sejam aplicadas de forma eficiente nos termos da legislação de referência e também considerem, claro, os valores já aplicados em campanhas congêneres em outros momentos, com especial destaque aqui para as que ocorreram em 2015 e 2017. Tendo em vista que a campanha deverá ocorrer ao longo de alguns meses, entre agosto e novembro, o grupo instituído pela portaria 150 recomendou que fossem realizadas avaliações periódicas no decorrer da campanha, a fim de aferir se os resultados e eventuais aprimoramentos e ajustes sejam necessários ao longo da campanha, como também a realização de pesquisa pós-teste, com o objetivo de avaliar os resultados da campanha. Concordo com a importância do monitoramento ao longo do período de vigência da campanha, porém, destaco que esse acompanhamento não deve eximir de qualquer responsabilidade os executores e contratantes da campanha. Entendo que o monitoramento da campanha por parte da ANEEL deve ser realizado pela ASCOM, assessoria de imprensa da ANEEL, que se reportará diretamente ao gabinete instituído pela portaria 150 sempre que necessário, tendo em vista as suas atribuições regimentais, bem como a inegável expertise daquela assessoria nos aspectos relacionados à produção e acompanhamento de mídias e reportagens de interesse desta agência. O monitoramento observará o andamento da campanha em relação ao proposto no briefing apresentado no anexo 1 da nota técnica 98 e a sua eventual alteração subsequente julgada necessária ao longo do período de monitoramento. Quanto da fiscalização após a realização da campanha, os recursos utilizados deverão ser comprovados perante a ANEEL até 28 de fevereiro de 2022. Nesta ocasião, deverá ser apresentado o relatório contemplando o seu planejamento, execução e resultados da campanha. O documento deverá trazer detalhamento dos custos incorridos, acompanhamento de relatório de auditoria independente firmado por auditor registrado na Comissão de Valores Mobiliários CVM. O relatório de auditoria deverá atestar que os custos incorridos se referiram exclusivamente e unicamente à campanha veiculada e que os valores foram devidamente aplicados, observando-se no que couber as diretrizes e procedimentos do manual para auditoria dos programas de eficiência energética. Com base nesta prestação de contas, o gabinete instituído pela portaria 150 da ANEEL, com o apoio da Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética, Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira da Assessoria Institucional da Diretoria, deverão emitir nota técnica com recomendação à diretoria sobre a aprovação da referida campanha. Quanto ao dispositivo, diante do exposto e do que consta do processo 48.500.0028.27 de 2021, voto por encaminhar para aprovação do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, CMSE, a proposta de estruturação da campanha de conscientização do consumo de energia elétrica apresentada pelo Gabinete de Acompanhamento das Condições do Sistema Interligado Nacional. Os termos da nota técnica conjunta 98. A proposta de estabelecimento de valor teto é... Aqui, senhores diretores, peço de se considerar, não haverá valores tetos, como eu já falei ao longo do texto do voto, os valores serão auditados à luz dos gastos e aplicação de recursos eficientes. E, por fim, determinar que o monitoramento da campanha, os termos já indicados, neste voto, por parte da ANEL, seja realizada pela assessoria de comunicação ASCOM-ID. Este é o voto. Em discussão, a matéria. É só um ponto, diretor Sandoval, é no que diz respeito aqui a... da fiscalização após realização da campanha, acho que a própria nota técnica é que subsidia essa instrução, ela recomenda que o relatório da Abrad, a respeito de custos, ele possa vir a ser auditado por uma auditoria externa contratada para comprovar esses custos, até pela falta de expertise da agência nesse sentido. Então, eu sei que aqui no voto não está nem acompanhando nem negando essa possibilidade, mas não sei quando o diretor descreve aqui da fiscalização após realização da campanha, não sei se poderia contemplar uma menção nesse sentido na linha do que está com a nota técnica. Ou seja, poderá ser feito, diante das discussões, só para trazer aqui conforto para a equipe na auditagem desses valores, que poderá contar com apoio de auditoria externa para reconhecer valores, para a adequabilidade dos valores. André, questão formal, eu não vejo prejuízo, mas eu acho que isso já faz parte da rotina expost. Não, é só para deixar claro que, como não está escrita, pode entender que não está, mas eu concordo, já faz parte da rotina, a NEO pode se valer de auditoria externa para validar os cursos, só para deixar clara aqui essa questão na apreciação, até para depois validar os valores, como diz o diretor Afraim, está na rotina de validação dos cursos, então o comitê, o gabinete pode se valer então de auditoria, caso constate que não haja expertise lá nos membros do comitê na hora de validar esses cursos, podemos contar com a auditoria externa para validar esses valores, está na alçada dos entregantes do comitê. Isso, doutor André, eu acho assim, aqui entre o item do voto, o item 37 e o 38, na realidade especificamente aqui no 38, a gente coloca que deverá ser apresentado um relatório de auditoria para verificar exclusivamente que os recursos foram utilizados de forma eficiente e exclusivamente dentro dos objetivos da campanha, então as contratantes vão apresentar esse relatório e no final, como não poderia deixar de ser diferente, deverá de alguma forma as nossas áreas da ANEL envolvidas na campanha fazerem, claro, uma análise desse relatório apresentado, ou seja, o relatório fará de auditoria externa, fará necessariamente parte da prestação de contas, eu penso isso. Não, perfeito, doutor Sandoval, você esclareceu aqui o parágrafo 38 permite já o relatório de auditoria poderá ser de auditoria externa para subsidiar aqui nossas equipes na aprovação dos custos. Mas fica o registro aqui na sessão que isso aqui poderá ser feito e fica a mercê dos entregantes do grupo que é composto pela SPE, ASD, GDG, SRG, SFG, SFF, SCG, SFA e SCT, conforme está no dispositivo de volta. Queria só entender, diretor André, a sua proposta de que essa condição viesse para o dispositivo? Não, só registrar, diretor Elvo, não precisa estar no dispositivo não, mas para que não paire dúvidas é que vai ser apresentado com certeza por quem está executando a campanha os custos, a BRAD, e esses custos vão ter que ser validados. Então, na hora de validar esses custos, se a gente necessitar de uma expertise aqui fora da ANEL, o grupo tem a prerrogativa de pedir um apoio de auditoria externa especializada nesse tipo de atividade para que valide os custos. Ok, isso fica claro para o grupo que ele pode contratar eventualmente? Se subsidiar de apoio de uma auditoria externa para validar esses custos. Ok. Ok. mas assim, como é que... Isso consta na nota técnica que subdiou esse som do processo, mas o voto do Sandoval quando fala no item 38 também... Também já traz? É que o item... O relatório de auditoria é isso que poderá ser demandado, né? É que esse relatório de auditoria que constituiu no 38 para mim não ficou claro se ele é o relatório que esse comitê interno nosso contrataria. É, é por isso que eu estou fazendo intervenção aqui para que depois não pare dúvidas. Então, tem essa prerrogativa para validar os custos. O grupo pode se valer de uma auditoria externa especializada nesse tipo de atividade, que de fato é uma atividade específica e se sentirem dificuldade interna por não ter essa expertise, então podemos ter um apoio externo em uma atividade de auditoria que subside a validação desses custos. Eu acho que a sua preocupação ela é pertinente, porque nós estamos falando de uma campanha que certamente terá um custo elevado e que caberá a ANEL por conta do programa de eficiência fazer a análise e a aprovação posterior. Então, acho que teria que ficar claro que esse grupo interno da ANEL pode sim se fazer valer de uma eventual contratação de auditoria externa. Até porque nós não temos essa expertise aqui, de lidar com cursos de campanha publicitária, então, certamente vamos ter que nos valer desse apoio de auditoria externa. Então, está claro para todos que nós podemos fazer isso da forma como está no voto do diretor Sandoval. Perfeito. Eu concordo aqui com as observações trazidas, é muito importante mesmo que exista essa prerrogativa, porque não há, como colocou bem o diretor André, não há uma expertise em nenhuma das áreas da ANEL para que se faça essa avaliação. A nossa assessoria de imprensa não tem essa expertise, tampouco a Secretaria de Planejamento Energético, a SPE, de P&D, então, acho que é importante que se tenha essa prerrogativa para essa contratação, para análise de documentos, notas fiscais, para que tudo corra no rito da transparência que a gente sempre preza dentro da agência. Perfeito, Sandoval. Então, o diretor Sandoval entende que o próprio voto já dá, já abarca nesse sentido, não precisamos fazer nenhuma consideração adicional, mas a sessão aqui é pública e também é integrante da decisão, então, está claro aqui para todos que podemos valer disso. Eu só não quero insistir demais nisso, até porque eu acho que concordo com o que o diretor André coloca, que aqui na sessão está confirmada por todos os diretores e pela diretora Elisa que poderá a comissão, esse comitê interno, se valer da contratação de uma auditoria, mas a rigor, na minha leitura do que está no 38, o relatório de auditoria não é o relatório que o nosso comitê solicitaria, o relatório que ele vai receber da campanha e a análise desse relatório eventualmente necessitará da contratação de uma auditoria externa. Eu acho que é isso que precisa ficar muito claro, que é para que o comitê possa efetivamente fazer uma contratação ou solicitar uma contratação, só para ficar claro que isso pode ser feito pelo comitê. seja diretor Sandoval no item 38, será que a gente poderia esclarecer um pouquinho isso colocando uma oração final dizendo que o comitê poderá se valer de auditoria externa para validar os custos? Aí, Tissana, qualquer dúvida. Pode, não tem nenhum problema. Qualquer área da ANEL, isso é previsto na nossa forma de atuar, inclusive, ser uma agência mais enxuta e não ter áreas exaustivamente preparadas para todas as atribuições que atualmente fazemos, é perfeitamente possível qualquer área contratar qualquer serviço dentro do, claro, dos procedimentos para contratação, para subsidiar as atividades especialmente da fiscalização. A gente não veja nenhum prejuízo de colocar, podemos colocar aqui no final lembrando que a gente ainda vai ter um rito administrativo para contratar, ainda vai ser submetido aos demais diretores. Por exemplo, aqui, com base nessa prestação de conta, o comitê com apoio das áreas aqui citadas deverão emitir nota técnica com recomendação à diretoria sobre a aprovação ou não da campanha, podendo fazer uso de contratação especializada com esse fim. para validar cursos. Perfeito, acho que quem atende com esse ajuste fica claro aqui nesse item da fiscalização após a realização da campanha. Aí abarca aqui essa... Ok, então está feito aqui os devidos esclarecimentos, estamos em votação. Eu acompanho o voto do relator com esse ajuste feito. Também acompanho o voto do relator. Opa, perdão, doutora Elisa. Também acompanho o voto do relator. também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu encaminhar para aprovação do CMSE a proposta de estruturação da campanha de conscientização de consumo de energia elétrica apresentada pelo Gabinete e Acompanhamento das Condições do Sistema Interligado Nacional, gabinete instituído aqui no âmbito da ANEL, nos termos da nota técnica conjunta 98-2021, SPE, a assessoria da diretoria, GDG, SRG, SFG, SFF, SCG, SFE, SCT ANEL, a proposta de estabelecimento do valor... Não, acho que essa aqui não é a última redação, né, Sandoval? Desculpa, André. Desculpa, você tem a redação final do dispositivo, Sandoval, me passa aqui por e-mail? Tá, passo agora. Isso aqui era a versão anterior. Passa aqui que eu proclamo aqui pelo e-mail. a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu encaminhar para aprovação do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, CMSE, a proposta de estruturação da campanha de conscientização de consumo de energia elétrica apresentada pelo Gabinete e Acompanhamento das Condições do Sistema Interligado Nacional, nos termos da nota técnica 98, feito por diversas áreas, uma nota técnica em conjunto, com diversas áreas da ANEL, e por determinar que o monitoramento da campanha nos termos já indicado nesse voto por parte da ANEL seja realizado pela assessoria de comunicação com a ID e seria isso. Então, próximo item. Item 7, processo 48500-2846-2020-2021. Resultado da consulta pública número 35 de 2020, instituído com vistas acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de regulamentação dos artigos 6º, 7º e 9º do Decreto nº 10.350-2020, com o objetivo de aprimorar o submódulo 2.9 dos procedimentos de regulação tarifária e o PRORET, definir a alocação dos custos financeiros advindos da operação de crédito da conta destinada ao setor eletro para enfrentamento do estado de calamidade pública advindo da pandemia de Covid-19 no país. E 3, definir a metodologia do cálculo sobre a contratação involuntária, de que trato o inciso 6 do parágrafo 7º do artigo 3º do Decreto nº 5.163-2004, diretora relatora Elisa Bastos Silva e a pedido de sustentação oral. Bom dia a todos. O Decreto 10.350 de 18 de maio de 2020 regulamentou a medida provisória 950, autorizando a CCE a criar e gerir a denominada conta Covid-19 destinada a receber recursos para cobrir déficits ou antecipar receitas total ou parcialmente referente a itens relativos às concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica. O artigo 6º do referido decreto estabeleceu que a necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão e permissão do serviço público de distribuição de energia elétrica seria avaliada pela ANEL em processo administrativo mediante solicitação fundamentada do interessado na forma do respectivo contrato de concessão ou permissão e da legislação aplicável. Por sua vez, o artigo 7º estabeleceu que os custos administrativos e financeiros e os encargos tributários, inclusive os da CCE, incorridos na operação de crédito da conta COVID seriam suportados inicialmente pelos consumidores e poderiam ser ressarcidos pela distribuidora, observando benefícios atribuíveis aos consumidores e aos agentes setoriais. Além disso, o artigo 9º do decreto 10.350 de 2020 alterou a redação do artigo 3º do parágrafo 7º do decreto 563 de 2004, incluindo nas hipóteses de disposição contratual involuntária a redução de carga decorrente dos efeitos da pandemia de COVID-19 apurada conforme regulação da ANEL. Em 23 de junho de 2020 foi publicada a resolução normativa 885 da ANEL como resultado da primeira fase da consulta pública 35, com o objetivo de regulamentar os critérios e os procedimentos aplicáveis à conta COVID, as operações de crédito a serem contratadas pela CCE e a utilização do encargo setorial da CDE para este fim. O parágrafo 1º do artigo 15 da referida resolução prescreveu que a regulação afeta a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão e permissão do serviço público de distribuição de energia elétrica seria precedida de consulta pública, ou seja, a segunda fase da CP35 de 2020, a ser instaurada em até 60 dias contados da data de publicação da resolução 885, ou seja, até 22 de agosto de 2020. Diante da necessidade de alinhamento conceitual e jurídico quanto às previsões legais e contratuais sobre a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de distribuição de energia elétrica em razão específica da pandemia de covid-19, em 3 de agosto de 2020, encaminhei o memorando 33 da Procuradoria Federal junto à ANEL. Em resposta, a Procuradoria em 13 de agosto de 2020 emitiu o parecer 262. Em atenção ao comando normativo, em 17 de agosto de 2020, as áreas técnicas envolvidas, SRM, SGT e SFF, apresentaram o relatório de análise de impacto regulatório nº 7 e a nota técnica nº 92, os quais foram submetidos à segunda fase da CP35, que ocorreu no período de 19 de agosto a 5 de outubro de 2020. Após a análise das contribuições recebidas na segunda fase da CP, a SRM elaborou a nota técnica 145 de dezembro de 2020. Tendo em vista a complexidade do tema e os aprimoramentos metodológicos decorrentes da segunda fase da CP35, apresentei proposição de rediscussão dos aspectos atinentes ao reequilíbrio econômico-financeiro das concessões de distribuição. Dessa forma, encaminhei decisão acompanhada pela diretoria da ANEL no sentido de submeter o tema à terceira fase de CP, juntamente com as alternativas regulatórias para o tratamento da sobrecontratação involuntária e do ressarcimento dos custos acessórios. Assim, na 47ª reunião pública ordinária ocorrida em 15 de dezembro de 2020, a diretoria colegiada instaurou a terceira fase da CP35 na modalidade de intercâmbio documental no período de 16 de dezembro a 1º de fevereiro de 2021, com vistas a tratar dos três temas descritos. A análise das contribuições recebidas na terceira fase da consulta pública 35, consta da nota técnica 49 de 14 de junho de 2021, que consolida a proposta de reglamentação da matéria. Diante da proposta apresentada pela SRM por meio do memorando 157, solicitei manifestação da Procuradoria Federal quanto aos pressupostos legais e contratuais, bem como ao atendimento do devido processo normativo. Em resposta, a Procuradoria, em 22 de junho de 2021, emitiu o parecer 152, concluindo que a proposta normativa atende aos pressupostos legais e contratuais, estando apta a ser deliberada, é o relatório. São dois vídeos de sustentação oral, o primeiro deles será apresentado pelo senhor Ricardo Brandão Silva, representante da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, Abrad. Bom dia a todos. Falo pela Abrad e trago a visão do segmento de distribuição em relação à consulta pública 35. Inicialmente, saúdo a diretora relatora e sua equipe pela condução do processo, bem como ao diretor geral, aos demais diretores e toda a área técnica da ANEL, a Procuradoria, pela dedicação nesse processo ao longo de todo esse tempo. Trago aqui, então, sumarizadas as principais contribuições do segmento de distribuição. A consulta pública 35, em suas mais diversas fases, levou quase um ano de discussões. Ao longo desse período, foram, de fato, percebidos alguns avanços, mas também alguns retrocessos que afetaram negativamente o segmento de distribuição. Como o prazo aqui para a contribuição exíguo, eu vou focar essencialmente em quatro temas que fizeram parte da nota técnica 39 de 2021, que trouxe o fechamento da consulta pública. Os pontos eram os seguintes. Primeiro, o spread, que na nossa visão tem uma injustiça na forma de alocação do spread na conta COVID. a nossa defesa é a proposta 2 da nota técnica. Em segundo, trazemos aqui a discussão quanto à limitação da recomposição da parcela B, que entendemos inconsistentes com os resultados do estudo da SRM. Terceiro, a questão da inserção do tamanho do cálculo da receita irrecuperável sem relação com a pandemia. Vou explicar isso melhor mais à frente. e, por fim, a questão da manutenção dos indicadores na análise dos casos concretos sem uma função clara na fase de admissibilidade. A partir daqui, passo a tratar individualmente de cada um desses tópicos. Inicialmente, aqui trazemos a questão da injustiça na alocação do spread da conta COVID. A nota técnica adotou a proposta 3 de alocação do spread na conta COVID nas distribuidoras em relação à parcela A. Entendemos que essa proposta é injusta porque não faz distinção entre parcela B e parcela A e aloca para a distribuidora mesmo a parcela A, que é uma parcela que a distribuidora adianta e paga em nome do consumidor antes mesmo do processo tarifário. É preciso entender que as empresas precisaram desfalcar recursos próprios ou então tomar dívida no mercado, antecipando caixa aos consumidores, o que gera um desequilíbrio grande na parcela A. O que fez a conta COVID? Ela quita essa dívida para evitar que a correção desse desequilíbrio fosse realizado via aumento de tarifas durante a pandemia, ou seja, posterga esse pagamento, minimizando os impactos tarifários aos consumidores, o que foi alongado em um período de 5 anos. As distribuidoras não tiveram benefício ao receber um valor que já lhes era devido que elas receberiam um processo tarifário referente a um desfalco de caixa que foram obrigados a equacionar para manter em dia os compromissos dos consumidores com segmentos de geração e transmissão. A proposta 3, que foi adotada na nota técnica, equivale a um devedor substituir o credor de uma dívida a fim de aproveitar novas condições de pagamento e atribuir ao credor substituído o custo dessa troca ao que demos que é indevido. O devedor em qualquer caso é o mesmo, consumidor via tarifa, sendo ele o beneficiário da troca de credor e da correspondente alteração do perfil da dívida. Entendemos que a proposta 2 afasta essa injustiça. Em resumo, entendemos que o spread deve incidir sobre o valor recebido da conta COVID que excede a parcela A realizada. O segundo ponto que trazemos aqui é a questão da limitação da recomposição da parcela B que entendemos que é inconsistente com os resultados do estudo da SRM. Compreendemos que os limites da recomposição da parcela B conforme propostos na nota técnica vão de encontro aos resultados encontrados no próprio estudo realizado pela SRM. Por que isso? O desequilíbrio econômico das distribuidoras por efeito da pandemia é dado teoricamente pela distância entre a receita faturada e o custo eficiente. Ocorre que a pandemia reduziu o mercado e logo derrubou também a receita faturada de várias distribuidoras. O estudo apresentado pela SRM demonstrou que as empresas que apresentaram queda de mercado em função da pandemia experimentaram também perdas da produtividade e isso com um aumento de custos. Os resultados portanto implicam que a recomposição deveria ser maior que a perda de receita experimentada. Todavia não foi o que aconteceu. A metodologia proposta usa essa perda de produtividade encontrada que agravou o problema do desequilíbrio como um redutor da recomposição das receitas que entendemos que é inapropriada. Trazemos aqui então três alternativas que acho que podem equacionar esse problema. Primeiro se pode aplicar a fórmula completa do componente PD com os resultados do estudo apresentado pela SRM e não apenas o PTF e a redução da parcela B. Segundo alternativa seria calcular o custo eficiente mas com a amostra limitada a observações de queda de mercado conforme o estudo apresentado pela Abrad ou seja um fator X considerando os negativos. E o terceiro ponto seria uma alternativa de recompor só a diferença da receita ou seja a comparação entre o mercado de abril a dezembro de 2020 em comparação com o mercado de abril a dezembro de 2019. Em terceiro lugar trazemos uma proposta em relação a inadimplência por entender que o porte da distribuidura não tem relação com a receita irrecuperável da pandemia. O modelo de receita irrecuperável ele compara o desempenho na redução da inadimplência por parte de empresas que tiveram queda de arrecadação em intensidade similar. Se uma distribuidora com inadimplência alta não se esforça para recuperar as faturas a sua ineficiência não irá compor a receita irrecuperável recomposta pois ela será comparada com outras distribuidoras de inadimplência inicialmente alta que correram atrás e foram diligentes na recuperação. isso entendemos que é suficiente para assegurar que o modelo tem fortes incentivos para que a empresa recupere valores em aberto. Não obstante não foi isso que aconteceu. Ao inserir-se mais uma etapa que compara as empresas por tamanho a receita irrecuperável recomposta passa a ser determinável por variável que não se relaciona com a pandemia. A intensidade assim perde o seu propósito como elemento de comparação o que prejudica o nexo entre o valor recomposto e o dano sofrido. Ou seja, uma empresa grande que pouco sofreu com inadimplência na pandemia pode limitar a recomposição de outra empresa grande que muito sofreu. Por isso, a última etapa de cálculo da RI deve ser excluída. Já há incentivos no modelo e o tamanho das empresas não guarda relação com os efeitos da pandemia da mesma forma que a complexidade não guardava e foi abandonada. Por fim, trazemos a questão do uso dos indicadores na fase de admissibilidade. Inicialmente, é de se reconhecer o avanço de se retirar os indicadores de evidência da fase de admissibilidade. Contudo, a manutenção dos indicadores como critério de análise no caso concreto parece não ter uma função clara. isso porque se houver impacto da pandemia calculado e identificado segundo os critérios de recomposição de parcela B e receita irrecuperável não haveria necessidade de utilização dos indicadores. Manter os indicadores sem uma função clara gera apenas incerteza quanto à aplicação da regra no caso concreto. Um exemplo disso é que pode prejudicar a construção de ativos em balanço ainda que eles estejam calculados observando todas as etapas e critérios estabelecidos para cada um dos itens. A nossa proposta portanto é que não seja utilizado esses indicadores como critério na análise do caso concreto. Mais uma vez louvamos o trabalho extenso desenvolvido por essa agência reguladora e seu corpo técnico ao longo desse processo agradecemos a oportunidade de trazer aqui as nossas contribuições e pedimos que as nossas propostas sejam consideradas na avaliação da proposta final. Muito obrigado. O próximo vídeo de sustentação oral será apresentado pelo senhor Luiz Gazulha Júnior representante da Enel Brasil. Senhores diretores gostaria de cumprimentar essa mesa em nome da diretora Elisa relatora desse processo assim como secretária-geral e o senhor procurador. Antes de mais nada gostaria de dizer que a Enel ratifica a posição colocada pela Brad em relação a essa consulta pública em sustentação oral porém entende que existe um ponto adicional que merece uma reflexão desta diretoria. Bom este ponto é a sobrecontratação como sabemos a proposta da Enel é a utilização da declaração do A-1 para utilizar a carga prevista para o ano de 2020 a declaração do A-1 que foi feita em 2019 assim como aplicar uma modulação flat desta carga para o ano de 2020. Bom alguns conceitos iniciais que eu gostaria de trazer para a reflexão de todos é que a declaração de nenhum leilão ela nunca foi a declaração dos leilões elas nunca foram utilizadas para fins de previsão de mercado ou declaração de carga o que tem de firme na declaração o que tem de retratável na declaração e sim é necessidade da energia e não o mercado declarado não existe uma regra de preenchimento pré-definido bem como esta declaração ela tem um viés totalmente comercial cada empresa atua de uma forma umas consideram a migração outras não consideram a migração o que mostra uma simetria de informações muito grande entre as empresas o que não pode ser utilizado de uma forma padronizada para todas as empresas por um processo tão relevante então qual é que é a proposta da Enio não abandonar a declaração do menos um mas sim aprimorar o que eu quero dizer com isso utilizar a declaração do menos um e fazer uma consistência um teste de consistência entre a declaração do menos um e a efetiva queda de mercado e não aplicar uma modulação flat ver a realidade de cada distribuidora verificada a discrepância nessa análise inicial o diretor relator ou a própria ANEL poderá após um pleito específico um pleito fundamentado da distribuidora avaliar esta sobrecontratação com outro critério que não o A-1 direto sim ou seja utilizar a avaliação do caso específico quando tiver uma discrepância assim como já está sendo feito com receita recuperável ou seja utilizar o mesmo processo utilizar o mesmo procedimento que está sendo feito com receita recuperável para a sobrecontratação quando verificada uma discrepância muito grande no teste de consistência então senhores diretores esta é o nosso pedido permitir uma análise de pleitos alternativos devidamente fundamentado em processo específico quando verificado uma discrepância muito grande entre a declaração da menos 1 e a efetiva queda de mercado para que a proteção das distribuidoras seja garantida para que essa sobrecontratação que é um ponto extremamente relevante ela seja devidamente apurada e devidamente reconhecida adequadamente para o agente muito obrigado agradeço as sustentações orais que foram promovidas e passo a palavra à procuradoria da ANEL senhor diretor geral senhor diretor e senhora diretora Elisa agradeço também as sustentações orais realizadas pela ABRAD e pela ENEL a procuradoria teve uma intensa interlocução com a diretora relatora e com as áreas técnicas afetas ao assunto foi um intenso trabalho para abenizar todas as áreas técnicas em especial a diretora relatora pela condução dos trabalhos no primeiro parecer a procuradoria traçou alguns balizamentos para a abertura da consulta pública e nesse segundo parecer a procuradoria se debruçou sobre dois pontos específicos em especial sobre a sobrecontratação involuntária então com certeza os elementos jurídicos estão considerados no voto da relatora e a procuradoria fica à disposição para a fase de discussão agradeço as manifestações tanto da ABRAD quanto da ENEL e do nosso procurador aqui Luiz Eduardo bom aqui o voto ele foi organizado e dividido em alguns itens o primeiro da contextualização depois ele fala da revisão do submódulo 2.9 do PRORET depois da sobrecontratação involuntária em razão da redução de carga decorrente dos efeitos da pandemia e por fim dos custos acessórios da conta COVID eu vou fazer apenas a contextualização e para a melhor explicação da proposta haverá uma apresentação técnica a pandemia de COVID-19 ela gerou impactos em diversos setores da economia incluindo serviços públicos de geração transmissão e distribuição de energia elétrica devido as consequências diretas e indiretas do distanciamento social e da restrição das atividades econômicas diversas medidas foram adotadas para manter a sustentabilidade do setor elétrico e para atenuar os impactos tarifários nesse período crítico vivido pelo nosso país no segmento de distribuição os principais impactos eles foram a redução do consumo de energia e o aumento da inadimplência especialmente nos primeiros meses da pandemia nesse cenário com o intuito de manter as condições de solvência do setor identificou-se a necessidade de adoção de medidas para conter os impactos na arrecadação das distribuidoras e evitar efeitos indesejados em toda a cadeia de produção e consumo de energia elétrica diante desse desafio os ministérios de Minas e Energia e da Economia e a ANEL de forma integrada com o BNDES desenhar uma solução a fim de manter a liquidez do setor e contribuir para a contenção dos impactos tarifários nesse momento de vulnerabilidade da capacidade de pagamento dos consumidores esse esforço conjunto resultou na chamada conta COVID autorizada pela medida provisória 950 e regulamentada pelo decreto 10.350 a conta COVID ela trouxe alívio para os efeitos financeiros imediatos principalmente nos meses iniciais da pandemia contudo apesar desse socorro financeiro as distribuidoras têm externado preocupação com o equilíbrio econômico de seus contratos de concessão ou permissão em decorrência do COVID-19 essa discussão quanto ao equilíbrio das concessões e permissões vem desde a definição da solução trazida pela conta COVID nesse contexto o artigo 6º do decreto 10.350 definiu que a necessidade de recomposição do equilíbrio econômico financeiro dos contratos de distribuição deveriam ser avaliadas pela ANEL em processo administrativo mediante solicitação fundamentada do interessado na forma do respectivo contrato de concessão ou permissão em síntese esse comando legal ele reforçou a atribuição da ANEL de avaliar caso a caso a necessidade de recomposição do equilíbrio econômico financeiro das concessões em razão da pandemia de COVID-19 dessa forma no intuito de garantir transparência e isonomia nas avaliações previstas no decreto 10.350 entendeu-se necessário estabelecer parâmetros de análise e uma metodologia a ser utilizada no tratamento de eventual desequilíbrio contratual o desafio que se buscou resolver foi separar com clareza os problemas ordinários da concessão do que de fato são efeitos da pandemia de COVID-19 prezando pelo respeito aos contratos e ao modelo econômico do segmento de distribuição para isso desde os inícios das discussões um longo caminho tem sido percorrido para que se encontre uma solução de equilíbrio entre a sustentabilidade das distribuidoras e a modicidade tarifária nesse sentido realizamos diversas reuniões com agentes setoriais institutos de defesa do consumidor e órgãos de controle que nos auxiliaram a avaliar o problema na perspectiva dos diferentes atores envolvidos bem como os impactos para cada segmento da cadeia do setor a proposta inicial foi submetida à segunda fase de consulta pública realizada no período de 19 de agosto a 5 de outubro de 2020 a proposta discutida na segunda fase da CP35 apresentou fundamentos jurídicos que nortearam a construção da metodologia de análise do desequilíbrio econômico financeiro e elencou alternativas de intervenção regulatória para a questão na oportunidade 22 participantes incluindo instituição do setor instituições do setor e representantes da sociedade como o IDEC e o Conselho de Consumidores contribuíram com 1.370 páginas de documento com conteúdo muito denso além de 7 pareceres jurídicos e 13 relatórios técnicos de consultoria essas contribuições da segunda fase da consulta pública trataram principalmente dos aspectos jurídicos da proposta e trouxeram pontos relevantes para o aperfeiçoamento da metodologia além disso diversas contribuições apontaram para a necessidade de definição da metodologia de cálculo da parcela de sobrecontratação resultante da redução de carga com efeitos da pandemia desse modo diante das manifestações dos agentes dos possíveis efeitos da metodologia de cálculo da parcela de sobrecontratação no próprio equilíbrio dos contratos de distribuição a diretoria da ANEL decidiu pela abertura da terceira fase da CP35 com período de contribuições entre 16 de dezembro de 2020 e 1º de fevereiro de 2021 incluindo na discussão a sobrecontratação involuntária e o ressarcimento dos custos acessórios da conta COVID previsto no artigo 7 do decreto 10.350 a terceira fase de discussões recebeu contribuições de 14 instituições totalizando 388 páginas de documento tratando dos três temas além de distribuidoras da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica Abrad ressalta a participação da Abrace Anace e Fiesp como fiz em outras oportunidades reforço meu agradecimento a todas as instituições que vêm colaborando com a discussão desse tema a participação social nos permite compreender melhor os problemas e avançar nas propostas normativas com isso acredito que a proposta que hoje a proposta apresentada hoje entrega uma solução de equilíbrio que agrega as diferentes percepções e necessidades do setor elétrico cumprindo contratos e resguardando o modelo econômico do segmento de distribuição quanto aos pressupostos de legalidade a Procuradoria Federal por meio do parecer 152 concluiu que foram atendidos os pré-requisitos procedimentais previstos na legislação uma vez que a discussão da matéria passou por análises de impacto regulatório devidamente publicizadas e por três fases de consulta pública ademais em alinhamento com o que defende o parecer jurídico a proposta normativa estabelece balizas e parâmetros técnicos para análise de reequilíbrio econômico financeiro das concessões observando postulados como igualdade transparência publicidade adequabilidade do serviço prestado e modicidade tarifária sendo assim feitos esses comentários iniciais peço para que a Secretaria-Geral projete a apresentação técnica preparada pelas áreas técnicas Bom dia senhores diretores meu nome é Vitor especialista da Superintendência de Regulação Econômica e Estudos do Mercado nessa primeira parte da apresentação eu vou tratar das contribuições relativas à nova proposta do Submó 2.9 do Projet que trata do rito de revisão tarifária extraordinária Bom, começando aqui pelo resumo das contribuições 14 agentes contribuíram sendo 11 representando o interesse dos distribuidores e 3 representando os interesses dos consumidores aproveitamos a maioria das contribuições relativas à admissibilidade e prazos o indicador então deixa de ser um critério de admissibilidade e passa a ser um critério de análise apenas de análise de casos concreto em termos de reequilíbrio da parcela B por redução de consumo não estamos acatando aquelas relativas ao delta receita entre a receita contrafactual e a receita realizada por outro lado a gente entende que tem que fazer alguns ajustes no cabo da aplicação do fator X para que o reequilíbrio se dê de forma isonômica e proporcional ao impacto que cada distribuidora teve em termos de inadimplência não estamos acertando a maioria das contribuições a gente entende que um equívoco de diagnóstico em relação ao formato das informações que o anel irá pedir e a forma como o anel fará a projeção dessa inadimplência em termos de perdas elétricas a gente entende que sim a pandemia pode ter afetado as perdas porém não se trata de definir um critério de desequilíbrio a priori na regra isso deve ser tratado no caso concreto bom agora um resumo do rito de RT já adequado a nova proposta de 2.9 então o rito inicia com o próprio DJTE que deve ser feito respeitando o prazo máximo de até 4 meses após a publicação do benchmark de receitas recuperáveis então vai haver um ofício solicitando as informações de inadimplência relativa ao ano de 2020 e essas informações serão consolidadas tratadas e publicadas e após a data de publicação as empresas têm até 4 meses para fazer o pedido de RT que é temos aí aqueles critérios de admissibilidade transparência prazos que é o que eu acabei de falar iniciativas que a distribuidora fez para poder mitigar os efeitos da pandemia no seu equilíbrio econômico-financeiro a relação com o fato gerador e a superintendência competente terá até 45 dias para se manifestar acerca da admissibilidade podendo ser ampliado esse prazo a depender da qualidade das informações e da quantidade de pedido de RT caso eu não atenda algum desses critérios a superintendência pode negar o pedido claro que cabe recurso também e se for admissível inicia o processo em termos de mérito avaliar por exemplo se a empresa está cumprindo ou não o indicador de desequilíbrio econômico-financeiro a questão do tipo de contrato influencia na apuração do indicador e até na própria avaliação do reequilíbrio econômico-financeiro avaliará-se também se há alguma coincidência do ano teste da revisão ordinária com o ano da pandemia os efeitos serão restritos ao ano 2020 para fim de análise e reequilíbrio desequilíbrio apenas para redução de mercado e inadimplência a princípio e algumas particularidades que as distribuidoras podem trazer relativos a desequilíbrio de receitas recuperáveis e pesante que serão tratados na análise do caso concreto o prazo da análise inicia no término do prazo de pedido preferencialmente após recebimento de todos os pedidos quatro meses depois a publicação dos dados iniciará o prazo de de pedido de RTE e término não há um prazo definido pode ter o pedido negado caso aceito abre-se uma consulta pública para um prazo indeterminado e se for aprovada RTE calcule-se um componente financeiro tanto para desequilíbrio de mercado como para a inadimplência a ser considerado um processo tarifário seguinte porém no caso de inadimplência esse cálculo só deve ser feito após ou esse reconhecimento só deve ser feito após dezembro de 2020 porque deve ser solicitado de novo esse mesmo conjunto de formações no final do ano para que a projeção de inadimplência relativos a pandemia seja feita de uma maneira mais precisa bom quanto ao indicador em si não se está propondo nenhuma alteração em relação a proposta da abertura da terceira fase aqui a gente só traz alguns dados de estimativa de desequilíbrio econômico financeiro na terceira fase o indicador indicava que em torno cinco empresas estariam desequilibradas e fazendo algumas atualizações considerando a redução de parcela B do ano de 2020 fazendo alguns ajustes no cálculo da inadimplência que a gente deixa de considerar um ranking de complexidade no cálculo da inadimplência passando a ser feito apenas um cálculo de inadimplência para empresas grandes e pequenas considerando também o fato de algumas concessionárias não ter o calvo da neutralidade de transporte da IPU e quando ocorre a redução de mercado acaba que as distribuidoras arrecadam menos do que tem de despesa então atualizando esses parâmetros a gente encontrou que em dezembro de 2020 essas distribuidoras estariam desequilibradas do quadro do centro do slide e a gente fez aqui uma correlação com os impactos individuais de cada um dos componentes aqui perda de parcela B para redução de mercado perda de faturamento de componentes da parcela A o aumento da inadimplência por conta da pandemia em conjunto a gente fez um ranking desses componentes e correlacionamos com o indicador e identificamos se existe uma boa correlação de impacto dessas componentes em conjunto e o ranking do indicador principalmente as empresas que se encontram ali no topo desse ranking e aqui a gente faz uma estimativa da participação relativa de cada um desses fontes de equilíbrio na formação do indicador parcela A é a maior fonte de equilíbrio do indicador lembrando que a gente não deve considerar os recursos da conta COVID para apuração do indicador e bom aí a conclusão é essa que ele tem uma boa correlação com o indicador a soma individualizada dos impactos porém a gente não sabe qual que será de fato a gente ainda tem então não sabe qual que é o real desequilíbrio de parcelados considerando os recursos à conta COVID então isso faz com que a própria apuração do indicador deve ser realizada na análise do caso concreto e por isso ele deixa de ser um critério de admissibilidade também e bom era isso passando aqui para o próximo slide agora falando da correção de mercado via fator X a gente propôs que para corrigir o desequilíbrio de mercado seria feito um cálculo de PD específico para o ano de 2020 e ele representava uma perda de produtividade de 0,717% e que seria corrigido pela variação de mercado individual de uma determinada concessionária em relação à média se essa redução for maior que a redução média haveria ainda um aumento nessa perda de produtividade e se houver uma redução de mercado menor que a média haveria uma redução da perda de produtividade e esse cálculo seria aplicado a parcela B para fingir reequilíbrio acontece que a gente identificou algumas necessidades de ajuste muito por conta das contribuições faltava isonomia na aplicação do PD quanto ao impacto sofrido por cada concessionária então na nossa proposta final a gente leva em consideração os seguintes aspectos primeiro restringir o cálculo do PD a partir de abril de 20 até dezembro de 20 contra abril de 19 dezembro de 19 para verificar qual foi de fato a variação de perda de produtividade referente ao período da pandemia em relação ao período anterior e para fins de melhorar a questão da isonomia na aplicação do reequilíbrio a gente entende que se uma distribuidora tiver perda de parcela B inferior a perda de produtividade média de 1,4% ela não teria que ter reequilíbrio de parcela B por outro lado se ela teve uma perda de receita de parcela B em módulo superior a perda de produtividade o reequilíbrio de parcela B seria dado pela diferença entre a perda de parcela B e a perda de produtividade média aqui é um quadro com exemplo numérico para ilustrar e facilitar o entendimento então no perder de reequilíbrio proposto na terceira fase no caso por exemplo da SEB que teve uma perda de parcela B estimada de 10 milhões em termos percentuais de 2,5% ela teria um reequilíbrio de 6 milhões em torno de 61% dessa sua perda para a Coppel ela teve uma perda de parcela bem inferior que a SEB mas teria uma correção bem superior a sua perda de parcela B o que não faz sentido não é exonome e a Light por sua vez que teve a maior perda de receita teria a menor percentual de correção conforme a proposta inicial então com essa nova proposta a gente entende que por exemplo a Coppel que teve uma perda de parcela B muito pequena quase que insignificativa ela não teria necessidade de correção por outro lado a Light que foi a mais impactada dessas três empresas teria maior correção de parcela B então 66% da sua perda seria corrigida se considerar todas as empresas esse percentual de correção menor por outro lado a gente consegue equilibrar de forma proporcional o impacto de cada uma das distribuidoras que cada uma das distribuidoras tiveram aí com redução de mercado em termos de base de cálculo esse percentual de reequilíbrio seria aplicado a parcela B de abril a dezenas de 20 considerando a tarifa de 2019 e se apuraria um componente financeiro ou seja esse reequilíbrio se daria por um período de 12 meses e não dentro da base econômica e se não ele perduraria até a próxima revisão tarifária bom para finalizar essa primeira parte eu trago aqui o principal ponto de divergência acerca da abordagem de cálculo de receitas recuperáveis decorrentes do ano da pandemia então tem duas formas de enxergar o problema a primeira delas é não misturar os faturamentos de competências distintas então aqui no exemplo hipotético para o mês 1 um mês após o faturamento de dezembro de 20 temos aí um valor não arrecadado de 2 mil em cima de um valor de 10 mil isso dá uma inadimplência de 20% essa mesma competência ao longo do tempo essa fatura vai sendo arrecadada e o valor da inadimplência vai diminuindo que passando 8 meses o valor cai para 2% desse exemplo hipotético então a curva tem essa característica ela é sempre decrescente e uma outra forma de ver o problema que é a forma como as distribuidoras estavam enxergando é misturar faturamentos com competências distintas então dois faturamentos distintos de novembro de 20 e o outro de abril de 20 o primeiro transcorrido um mês quando se enxerga o mês de 2000 de dezembro de 20 a gente teria uma inadimplência de 20% olhando agora o faturamento de abril e o que não foi arrecadado no próprio mês de dezembro de 20 essa inadimplência ser de 5 mil por cento acontece quando a gente junta essas duas faturas olhando o mês de dezembro como referência essa inadimplência do mês 8 em vez de ser 5,5% vai ser um valor maior que isso porque vai juntar com a inadimplência do faturamento de novembro de 20 que é um valor bem superior então a curva quando você mistura faturamentos distintos ela dá esses saltos ao longo do tempo então as distribuidoras alegaram que os procedimentos de cálculo que a gente adotou para projetar essa curva ao longo do tempo acabavam por eliminar o que eles chamaram de bolhas de inadimplência acontece que os procedimentos de cálculo que a gente sugeriu se dá na curva da esquerda que tem que ter essa característica de ser decrescente e não ocorrem tais saltos como ocorrem quando a gente mistura faturamentos distintos nesse sentido o que a gente propõe o que a gente sempre propôs desde o início é projetar a curva para cada distribuidora e para cada meia de competência de forma separada também de forma separada por classe de consumo por sua vez fazer o cálculo da receita recuperada separadamente porém entendemos as críticas das distribuidoras de que não necessariamente a inadimplência que ocorreu no ano da pandemia tem a ver com o ramo de complexidade então a gente não ranqueia as empresas antes de calcular a inadimplência ou a receita recuperada a gente simplesmente separa empresas grandes e pequenas e realiza o cálculo e a gente fez alguns testes de sanidade se a gente fosse repassar se a gente fosse acatar todas as contribuições das distribuidoras a gente teria aí um efeito de 1.1 bi adicional além da tarifa sem considerar os efeitos da pandemia o que não faz sentido quando se projeta a linha de imprensa no tempo sem os efeitos da pandemia o valor adicional ao que já tem na tarifa tem que ser algo próximo de zero que no nosso caso foi em torno de 80 milhões de reais e dizer que nossa metodologia não é até novo os efeitos da pandemia no tempo nas imprensas maiores da sua origem é o que a gente observou nos primeiros meses da pandemia elas serão refletirão pela nossa metodologia proposta em receitas recuperáveis maiores no final da sua calma aqui são algumas estimativas na projeção que a gente realizou na metodologia terceira fase se todos os distribuidores tivessem esse cálculo realizado a correção seria em torno de 780 milhões e com fechamento após olhar tentar estimar o impacto digital em cada distribuidora e não mais utilizar o ramo de complexidade no cargo da inadimplência ou melhor da receita recuperável o valor a corrigir seria em torno de 1 bilhão de reais bom eu termino a minha fala e agora passo a minha palavra para o meu colega Carlos bom dia a todos agora iremos tratar a sobrecontratação decorrente da covid-19 pelo decreto 10 350 de 2020 foi estabelecida que a redução de carga decorrente da covid-19 seria considerada como sobrecontratação involuntária na análise de impacto regulatório definimos quatro alternativas para determinar essa redução de carga todas essas passariam por comparar a carga realizada em 2020 com essas alternativas a primeira alternativa ela considera a previsão de carga que as distribuidoras mandam para o simples EPE que foi encaminhada em 2019 para o ano de 2020 a segunda alternativa é utilizar a previsão de carga encaminhada pelas distribuidoras no âmbito da declaração das necessidades do leilão que ocorreu em 2019 do leilão A1 a terceira alternativa seria a previsão de uma carga resultante da aplicação de um crescimento médio de um período de sete anos e a quarta e última alternativa seria a simples comparação da redução de carga com o ano de 2019 A partir da análise de impacto regulatório escolhemos uma opção híbrida qual seja para os agentes de distribuição que informaram a previsão de carga para 2020 na declaração do A-1 de 2019 utilizaríamos essa previsão de carga para os demais utilizaríamos a carga declarada informada para o simples EPE Quanto ao período a ser considerado na apuração da sobrecontratação entendemos pertinente considerar apenas o período de 20 de março a 31 de dezembro de 2020 Lembramos uma observação que deveria haver um tratamento da carga realizada no ano de 2020 de forma a considerar o efeito de migrações de consumidores para o mercado livre para evitar a contagem desse item em duplicidade no cálculo de sobrecontratação involuntária global ou ordinária Mas quais são as vantagens de utilizar a declaração de carga para o leilão de energia existente em detrimento das demais? Primeiramente existe a previsão para o encaminhamento dessas informações para o ministério estabelecido pelo decreto 5163 como também o próprio modelo de declaração de informações sendo assim tratam-se de informações oficiais encaminhadas pelas distribuidoras ao ministério de minas e energia e são informações mais recentes antes do início da pandemia de covid-19 Agora iremos tratar das contribuições apresentadas na terceira fase da CP35 relativas à sobrecontratação involuntária da covid-19 São quatro temas principais O primeiro fala das formas de apurar a sobrecontratação Sobre esse quesito a maioria dos agentes concordam com a proposta original aquela de utilizar a carga apresentada no âmbito da declaração do leilão a menos um embora alguns agentes apresentem ressalvas e algumas necessidades de análise e sensibilidade A Fiesp nesse tema sugeriu a divulgação das informações do simples EPE e as informações de declaração de carga para o ministério de minas e energia Apenas a Enel e a Celesc optaram por utilizar como prioridade a carga do simples como referência Outro tema importante trata-se da consideração das migrações no momento da declaração Foram contribuições encaminhadas pela Abrade e pela Enel Os agentes sugerem que seja dado um tratamento de ajuste da carga de migração com a carga declarada Como exemplo a Enel informa que a carga declarada lá no leilão a menos 1 teria sido uma carga menor pois retiraram as migrações previstas para aquele ano Sobre esse ponto entendemos necessário manter a premissa básica que é aquela de que a carga enviada na declaração leilão não possui migração ou seja seria uma carga completa simplesmente pela impossibilidade de estimar ou identificar o quanto é que dentro da carga declarada pelos agentes existe de presença a lei de carga de migração no ano seguinte Outro tema bastante discutido foi relativo ao período a ser considerado na apuração da sobrecontratação por COVID-19 a totalidade de contribuições nesse quesito requer a extrapolação do período para além de 2020 com a alegação de que o decreto 10.350 não estabelece limite de prazo inicialmente estavam prevendo a avaliação da pós-tergação do período a partir de informações mais recentes de como a carga estaria se comportando em 2021 no entanto para fechamento da CP estamos entendendo razoável deixar já estabelecida a previsão de sobrecontratação também para 2021 já que temos essas informações tanto as informações de carga declaradas lá no leilão A1 e A2 realizado em 2019 e as previsões de carga do simples EPE assim seriam consideradas atendidas as contribuições da CPFL e da CEMIG Outro tema bastante discutido foi sobre a sazonalização dessa sobrecontratação Lembrando que a sobrecontratação calculada pela ANEL anualmente a sobrecontratação ordinária que utiliza vários outros itens e não só a questão da COVID-19 é uma sobrecontratação que define um volume anual um volume já definido para o ano e a sazonalização dessa sobra é feita no âmbito do submódulo 4.3 do PRORET que apura a sobrecontratação de energia no mercado de curto prazo então entendemos que essas contribuições não devem ser aceitas já que nossa conta é feita anual e a sazonalização é feita no âmbito do PRORET 4.3 assim sintetizando a proposta de encaminhamento quanto a forma de apurar a sobrecontratação involuntária entendemos razoável manter a proposta de abertura por ser considerada neutra por utilizar previsões mais recentes além de ser isenta de assimetria de informação sobre a consideração das migrações no momento da declaração é importante manter a premissa básica de que as cargas na declaração dos leilões A1 e A2 não possuem a migração pela possibilidade de estimar a presença ou não da carga de migração na carga declarada dos agentes quanto ao período a ser tratado a proposta é que seja considerado o ano de 2020 os seus meses de março a dezembro lembrando que o efeito dessa carga deve ser anualizado para o período de março a dezembro já que a declaração é declaração para o ano inteiro considerar também o ano de 2021 sobre a sazonalização da sobra entendemos não ser necessária pois esse cálculo já é realizado no âmbito dos processos tarifários e o cálculo está estabelecido no PRORET 4.3 um outro item que foi levantado foi a questão da necessidade de fiscalização em agentes que não informaram carga no momento da declaração do A1 ao ministério ou não informaram perdas na composição da carga do simples EPE isso foi uma contribuição da Fiesp nesse caso entendemos não ser possível por ser informações de terceiro muito obrigado pela atenção bom dia a todos meu nome é Vanessa Cardoso sou especialista em regulação na superintendência de regulação econômica e estudo do mercado vou apresentar a proposta para o fechamento da terceira fase da consulta pública número 35 no que se refere aos custos acessórios relativos à conta covid inicialmente relembra-se que se trata da regulamentação do disposto no artigo 7 do decreto número 10.350 de 2020 e na resolução número 885 de 2020 em especial tanto o decreto quanto a resolução orientam que deve ser observada a gradação do benefício ou da utilidade potencial ou efetiva atribuível aos consumidores distribuidora e demais agentes nesse sentido a alternativa colocada na abertura da discussão pública era dirigida aos beneficiários diretos da conta covid consumidores e distribuidoras sendo que os consumidores seriam responsáveis pelos custos acessórios relativos aos itens de parcela A e postergações e diferimentos e itens de parcela B após a reversão desses valores em processo tarifário e as distribuidoras seriam responsáveis pelos custos de itens de parcela B até a reversão em processo tarifário e pelos valores captados para a renegociação com consumidores do grupo De acordo com as contribuições recebidas verificamos que as empresas em linhas gerais foram favoráveis à proposta solicitando alguns ajustes que falaremos a seguir Já os representantes dos consumidores manifestaram discordância De maneira resumida os consumidores solicitaram que se considerasse a inadimplência e queda de mercado além de perdas não técnicas realizadas que se comparasse o realizado e o projetado pois poderia ter havido injeção de liquidez acima da necessária na visão dele Consideraram que a conta COVID havia alterado o fluxo das receitas das empresas ao antecipar valores e que os benefícios não estariam adequadamente equilibrados Solicitaram também que os custos fossem repassados para os segmentos de transmissão e geração Sobre esses pontos analisamos que não é pertinente considerar as projeções de inadimplência de mercado ou mesmo perdas ocorridas Pois as projeções feitas pela NEO eram um limite de referência mas o que realmente determinou os repasses das empresas foram os ativos regulatórios que elas apresentaram Sobre repassar os custos para os segmentos de geração e transmissão entendemos que as características contratuais dos segmentos não permitem identificar benefícios da conta COVID e cobrança de custos inerentes Nesse sentido a proposta que apresentarei procura tratar as contribuições relativas a valores realizados e estimados eventual liquidez excedente e fluxo antecipado bem como procura equilibrar os custos e benefícios Algunas empresas e a Abrade solicitaram que os custos relativos aos valores que as empresas receberam para diferimentos e parcelamentos de faturamento de consumidores do grupo A tivesse o mesmo tratamento que aqueles valores relativos à parcela B consideramos que esses valores quando revertidos em processo tarifário passam a beneficiar todos os consumidores da distribuidora de modo que a contribuição foi acatada Também foram recebidas contribuições por parte das empresas para que em caso de revisão tarifária extraordinária os valores recompostos fossem abatidos dos itens de parcela B antecipados pela conta COVID para fins de responsabilidade pelos custos acessórios A contribuição não foi acatada pois os custos acessórios dos recursos disponibilizados antecipadamente não se confundem com a eventual necessidade de reequilíbrio e recomposição tarifária assunto que está sendo tratado nessa mesma consulta pública Foram recebidas algumas contribuições de cunho jurídico A Fiesp considera que o repasse dos custos carece de base legal tendo em visto que a medida provisória número 950 de 2020 expirou Entretanto considera-se que a lei número 14.120 de 2021 que alterou a lei 10.438 de 2002 trouxe o respaldo legal necessário A ANAS considera que os custos devem ser repassados a beneficiados diretos e indiretos porém entende-se que as características contratuais não permitem que sejam identificados benefícios da conta COVID para outros agentes que não os consumidores e as distribuidoras A partir das contribuições recebidas foi construída a proposta para alocação dos custos acessórios da conta COVID Essa proposta procura equilibrar custos e benefícios considerando o valor do dinheiro no tempo Portanto a responsabilidade pelos juros é proporcional ao tempo em que cada parte se beneficiou dos recursos Por essa proposta empresas que receberam os recursos e após pouco tempo devolveram ao consumidor por meio de reversão ao processo tarifário como um componente financeiro negativo pagam juros proporcionais menores do que aquelas que ficaram mais tempo com os valores até a efetiva reversão Isso porque o benefício ao consumidor só ocorre após a reversão em processo tarifário ainda que os custos sejam devidos a partir do início da conta COVID Então essa proposta dá um melhor tratamento ao marco de transferência dos recursos e portanto dos benefícios das empresas para os consumidores que é a efetiva reversão em processo tarifário Portanto essa proposta contempla a solicitação das distribuidoras quanto aos valores relativos ao grupo A e as contribuições trazidas pelos consumidores de que os benefícios não estariam adequadamente considerados de eventual liquidez excedente tornando desnecessário olhar valores realizados porque os fluxos antecipados para as empresas são repassados aos consumidores com juros proporcionais Sendo assim considera-se que essa proposta é adequada para a alocação dos custos acessórios da conta COVID Com isso finalizo essa apresentação Obrigada Bom gostaria aqui de agradecer a apresentação técnica realizada pelo Vitor pelo Carlos e pela Vanessa eles realmente passaram por todos os pontos da proposta técnica antes de fazer alguns comentários conclusivos sobre a proposta eu quero aqui passar por alguns pontos que foram trazidos nas sustentações orais tanto pela Abrade quanto pela Enel Bom o primeiro ponto que foi levantado pela Abrade né e todos esses pontos foram bem tratados também nas apresentações técnicas realizadas realizadas pela área SRM mas cabe aqui algum comentário e o primeiro ponto que foi levantado pela Abrade ela se refere à alocação do spread na conta COVID que foi apresentado agora pela Vanessa a Abrade ela apontou uma certa injustiça na proposta né que foi recomendada pela área técnica mas na proposta que a gente que eu trago hoje aqui para apreciação do colegiado é a atribuição dos custos do empréstimo ela se dá de forma proporcional ao tempo do benefício né então a distribuidora ela responde pelos custos acessórios em todo o período em que esteve com recurso financeiro e os consumidores assumem esse custo a partir da reversão desses valores nos processos tarifários então dessa forma a proposta ela equilibra a distribuição desses custos acessórios né esses benefícios auferidos né tanto por distribuidoras quanto pelos consumidores e o critério de tempo em que cada benefício em que cada beneficiário ficou com esse recurso ele busca equilibrar esses benefícios auferidos né tanto pelos distribuidores quanto pelos consumidores a outra discordância que a Abrade trouxe ela se refere à forma de recomposição da parcela B né que foi proposta pela área né no caso da redução de mercado acho que é importante trazer aqui que a metodologia proposta ela adota uma componente de produtividade né como um mecanismo de reequilíbrio ou seja ela considera a variação tanto dos custos como dos produtos né e essa foi uma solução encontrada para o reequilíbrio proporcional à perda econômica que será oferida né mas e ela também respeita todo o modelo regulatório de price cap e os riscos do segmento de distribuição e também foi sugerido pela própria Abrade a retirada da última fase de cálculo de receita irrecuperável né momento em que em que há a comparação entre distribuidoras de tamanhos semelhantes mas acredito que essa fase ela é importante porque ela reforça aquela lógica de benchmarking que a gente tem em toda a metodologia e por fim também trouxe a Abrade trouxe uma argumentação que houve manutenção de indicadores na análise de casos concretos né uma função clara é importante destacar aqui que os indicadores os indicadores que evidenciam esse desequilíbrio eles servem para a avaliação do caso concreto né em vez deles constituírem lá um critério de admissibilidade né como estava na proposta inicial da regulamentação então assim todos os pedidos de RTE relativos aos efeitos da pandemia de covid eles passarão por uma avaliação do caso concreto né independentemente de ter atingido os indicadores e desde que atingidos demais critérios de admissibilidade também de transparência então a manutenção desses indicadores eles são a manutenção ela é importante né porque eles avaliam de uma maneira objetiva né os eventuais desequilíbrios da concessão mas a gente reconhece que o caso concreto ele pode ali ensejar análises específicas né por isso que foi retirado o critério o indicadores como critério de admissibilidade né mas isso continuará sendo um elemento importante na análise da necessidade ou não da RTE aqui a gente não está falando de uma RTE automática né isso é uma questão de admissibilidade a Enel trouxe uma discordância né em relação ao parâmetro que foi utilizado no cálculo da sobrecontratação involuntária né especificamente em relação à estratégia da declaração no A-1 não representar ali uma uma expectativa de crescimento da carga né da empresa porque ele diz que isso tem um viés comercial acho que sobre esse ponto tem vantagem né na opção de utilizar a declaração de carga pro leilão A-1 primeiro porque elas são as informações oficiais né que foram encaminhadas ao Ministério de Minas Energia a única informação oficial que temos acesso e além disso ela trata de uma previsão mais recente que foi apresentada pelas próprias distribuidoras né antes mesmo do início da pandemia então é um parâmetro objetivo e sem viés que viabiliza a identificação do montante de sobrecontratação involuntária decorrente dessa redução de mercado então feitos esses comentários em relação a sustentações orais e apresentado os principais pontos da proposta de regulamentação né eu vou aqui então antes de ir para o dispositivo sintetizar as principais conclusões sobre esse tema a regulamentação ora em discussão ela trata de temas relevantes ao reequilíbrio econômico financeiro dos contratos de distribuição definindo diretrizes para avaliação dos pedidos de RTE e para o cálculo da sobrecontratação involuntária decorrente dos efeitos de pandemia e estabelecendo regras do ressarcimento aos consumidores dos custos acessórios relativos à operação de crédito da conta covid no que se refere ao reequilíbrio dos contratos a norma considera não apenas a natureza extraordinária da pandemia mas sua significância econômica para a concessão além disso as metodologias de recomposição de equilíbrio eles respeitam o modelo econômico do segmento de distribuição uma vez que estão alinhadas ao regime de price cap e as análises de benchmarking cumpre destacar que não se buscou a recomposição da receita esperada pelas distribuidoras antes da pandemia já que isso resultaria em um repasse assimétrico de riscos de mercado afastando a solução de modelo de price cap e da regulação por incentivos a nova proposta do submódulo 2.9 ela utiliza indicadores de evidência de desequilíbrio econômico financeiro específico para avaliar os efeitos da pandemia é importante ressaltar que os pedidos de reequilíbrio serão avaliados no caso a caso independentemente do atingimento dos indicadores desde que atingidos os critérios de admissibilidade e de transparências que estão previstos no submódulo 2.9 e o prazo de solicitação de até 4 meses após a publicação dos dados mensais de receitas irrecuperáveis do ano de 2020 em relação ao ressarcimento dos custos acessórios da conta COVID a proposta como já mencionei ela atribui o custo do empréstimo de forma proporcional ao tempo de benefício então assim a distribuidora ela responde pelos custos em todo o período que esteve com esse recurso financeiro e os consumidores assumem a partir da reversão por fim a norma proposta ela define a forma de cálculo dos montantes máximos a serem reconhecidos como sobrecontratação involuntária decorrente dos impactos da pandemia de COVID nos anos de 2020 e 2021 em termos de alteração normativa a proposta define uma resolução as condições de ressarcimento dos custos acessórios da COVID altera da conta COVID altera a resolução normativa 453 estabelecendo uma forma de cálculo de sobrecontratação involuntária resultante do efeito da pandemia e revisa o submódulo 2.9 do PRORET definindo as condições e metodologias afetas ao reequilíbrio econômico financeiro das concessões de distribuição adicionalmente propõe-se a revogação do artigo 2 resolução 791 uma vez que a avaliação do resultado regulatório do submódulo 2.9 prevista para ocorrer até 31 de dezembro tornou-se desnecessária diante torna-se desnecessária diante da avaliação de aprimoramentos realizados e para concluir o ressalto novamente que os resultados alcançados no processo normativo se devem em grande medida a intensa participação dos agentes setoriais e das instituições que trouxeram a percepção dos consumidores de energia elétrica as reflexões trazidas durante as três fases de consulta pública e nas diversas reuniões realizadas permitiram um melhor entendimento dos problemas em diferentes perspectivas com isso acredito termos encontrado uma solução equilibrada que recepciona as necessidades do setor elétrico cumprindo os contratos e resguardando o modelo econômico do segmento de distribuição sem perder de vista os anseios da sociedade por tarifas justas e serviços de qualidade e antes de passar o dispositivo de voto eu quero aqui fazer um agradecimento as áreas da ANEL que trataram desse tema SGTSFF e especial ASRM foi um período extenso de discussão com agentes e acredito que eles encontraram aqui uma proposta equilibrada então registro o meu agradecimento aos servidores então diante do exposto que consta no processo 48.500 2846 voto por aprovar a emissão de resolução normativa conforme minuto anexa que aprimora o submódulo 2.9 do PRORET com o objetivo de adequar a norma ao contexto da pandemia de covid e revoga o artigo segundo a resolução do 791 dispõe sobre o ressarcimento aos consumidores dos custos acessórios da conta covid por concessionária ou permissionária de serviço público de distribuição e define a metodologia para o cálculo sobre a contratação involuntária de que trata o inciso sexto parágrafo sétimo artigo terceiro decreto 5163 em razão de variação de carga decorrente dos efeitos da pandemia de covid de 19 é o voto em discussão a matéria bom primeiro diretor Elisa quero lhe parabenizar pela condução desse importante tema parabenizar todo o time de servidores envolvidos nessa instrução acho que como você exaltou no relato foi um trabalho de grande diálogo com o mercado a gente observa de quando abrimos a audiência pública e agora como caminhamos para o encerramento dessa audiência pública a evolução no trato dessa matéria então só fazer parabenizar todos foram diversas reuniões tanto conduzidas pela relatora como com os demais diretores da agência bem como com as áreas técnicas envolvidas é um trabalho que eu reputo ser de grande densidade técnica e que foi feito com muita competência pelo nosso time eu me lembro bem e volto a reprisar quando a gente abriu a audiência pública e o debate com a sociedade sobretudo com a brade e agora os avanços que tivemos sobretudo no mecanismo da sobrecontratação mas ainda remanesce dois pontos que eu gostaria de chamar atenção primeiro é o spread que foi muito bem debatido aqui e foi objeto de sustentação oral feita eu recordo que desde a elaboração do decreto que respaldou a conta covid o decreto que regulamentou a mp 950 da conta covid desde sempre foi colocado que o spread seria definido a posteriori pela agência pelo regulador pela anel faríamos isso em consulta pública que é o que estamos acabando de concluir aqui as análises e sempre foi apresentado desde o marco zero desde a elaboração do decreto o decreto traz esse comando de que enquanto esse recurso ficasse com a distribuidora a distribuidora pagaria o spread quando esse recurso passasse para o consumidor o consumidor pagaria esse spread e esse tema também foi objeto de debate na nossa resolução que regulamentou esse tema então a gente considera nessa análise que o benefício oferido com os recursos da conta covid é a disponibilização dos recursos em um primeiro momento para as distribuidoras em um segundo momento para os consumidores por meio da reversão do processo tarifário e aí então o consumidor assume a forma de componente negativo que vai ser considerado na tarifa então a gente chama atenção que o desenho da conta covid os custos acessórios eles são imputados ao consumidor desde o momento do repasse do recurso para as distribuidoras mesmo que ele não tenha obtido redução de tarifa por ainda não ter ocorrido seu reajuste ou revisão então só reforçar que a gente entende que a efetiva reversão desses valores em processo tarifário é a fronteira é o marco que discerne se o recurso é da distribuidora ou é do consumidor então o marco da transferência do benefício das distribuidoras para o consumidor é o processo tarifário e dessa forma enquanto a distribuidora está com recurso mas o consumidor ainda não teve sua tarifa de energia reduzida pelo efeito da reversão não se pode dizer que o consumidor foi beneficiado entretanto a partir do momento em que haja essa reversão não se pode dizer que a distribuidora está sendo beneficiada esse princípio sempre pautou todos o diálogo que tivemos da conta covid desde o seu marco originário então eu me atrevo doutor Elvio a dizer que fala aqui o espírito do decreto o espírito do regulador porque nós estivemos debatendo isso e formulamos a redação do decreto e sempre foi esse o que estava na mesa nunca teve algo diferente disso então considera-se adequado que os custos financeiros sejam alocados conforme o beneficiário ou seja que se pague pelos recursos durante o tempo em que estiveram com eles seja distribuidora seja consumidor e nessa medida os recursos são tratados da mesma forma ou seja independente do tipo de ativo regulatório declarado considerando o custo do dinheiro no tempo e equilibrando com o benefício proporcionado conforme o tempo em que ele esteve disponível então quando a gente entra na métrica tarifária entra em vários detalhes mas o princípio é sempre esse então é possível dizer que a diretora Elisa traz aqui uma proposta que representa o equilíbrio o equilíbrio entre consumidor e concessionárias de distribuição o caso de empresas que receberam os recursos e rapidamente os tiveram revertidos em processo tarifário e consequentemente o consumidor recebeu o benefício como o caso de empresas que receberam os recursos mas demoraram vários meses para que tivesse a reversão então tem casos de fato que a distribuidora não vai pagar o spread e aqui eu me lembro bem que foi o caso tem a Enel São Paulo CPFL e o recurso já entrou em benefício tarifário agora tem outros casos não tem outros casos que as distribuidoras demoraram alguns meses para que essa reversão fosse realizada e quando isso aconteceu naturalmente o consumidor demorou a ser a parte beneficiada e aqui é natural que nesse período a distribuidora pague o spread então só colocar que a matéria que está sendo foi apresentada aqui defendida na análise na apresentação técnica que foi feita pela área representa e eu acho de maneira acertada esse espírito que é o que pautou toda a discussão outro ponto que eu gostaria de levar em consideração é o reequilíbrio de parcela B por redução de mercado acho que esse foi outro tema muito importante nessa audiência pública e que travamos diversos debates sobre isso então quanto ao reequilíbrio da parcela B por redução de mercado a proposta de mecanismo de reequilíbrio ela considera a diferença percentual entre a perda de parcela B e a variação da produtividade total dos fatores é o PTF entre 2000 de abril a dezembro e 2019 de abril e dezembro que foi o ano sem pandemia então de modo que o ajuste na receita é proporcional ao distanciamento dessa variação de produtividade total dos fatores o que torna o reequilíbrio proporcional a perda econômica que é o que se devidamente se objetiva e além disso aquela perda que foi inferior em módulo a variação da produtividade total dos fatores não há não há reequilíbrio devido devido a baixa magnitude da perda ou sua insignificância também é uma métrica que foi construída isso quando da abertura da audiência pública até hoje nós aprimoramos bastante em diversas rodadas de diálogo então a gente chega hoje mais uma vez assim como o tratamento do spread com uma proposta muito equilibrada tanto para o segmento da distribuição como para os consumidores de energia elétrica a gente pontua aqui que aquelas propostas de projeção de mercado para se definir uma suposta receita de equilíbrio ela não foi acatada dado que do ponto de vista de reequilíbrio para a cela B ela é incoerente com a regulação econômica do setor de distribuição ou seja fazer o reequilíbrio pela mera proposta de redução de mercado entre a previsão de crescimento e o que de fato se concretizou aqui é o que a gente tem dito desde o início isso não é adequado a proposta equilibrada é fazer uma análise mais abrangente de receitas e custos e não ficar pontualmente dando o zoom porque a redução de mercado de fato reduz a receita mas de fato reduz os custos então nós temos que colocar esse valor também só pesar esse valor na análise de equilíbrio que deve ser feita então foram consideradas na metodologia diversas evidências de que a pandemia também alterou a trajetória de custos da distribuidora como dizia com viés de redução em relação a situação contrafactual então os balanços societários do segundo e do quarto trimestre de 2020 apresentados pelas empresas reportam essa situação bem como a trajetória de investimentos que vinha crescente desde 2015 recuou em 2020 então precisamos é só pesar todos esses valores e essa terceira fase então da consulta pública com os devidos aprimoramentos onde a proposta de recomposição considera a diferença percentual entre perda de parcela B e a variação de produtividade total de fatores ela se mostra adequada pois ela equilibra reequilibra a concessionária de forma tarifária e ainda permite incorporar as reduções de custos decorrente da pandemia então a gente de fato só pesa todos os valores envolvidos e não fico só com um olhar para um início de valores então eu reputo que foi uma evolução importante e no que diz respeito também a sobrecontratação que no início de toda a discussão era uma grande celeuma pois não havia digamos assim a discussão não estava pacificada então a gente chega aqui ao final da audiência pública com a discussão totalmente pacificada isso fruto da diversas interações que tivemos com o mercado com as nossas áreas técnicas e esse processo é um exemplo a ser seguido pelo regulador de como o diálogo a transparência robustece e confere legitimidade aos regulamentos que estão sendo elaborados então essas seriam minhas palavras para abenizar mais uma vez a diretora relatora do processo afinal o processo claro envolve toda a agência todos os diretores mas a relatora tem a função de impulsionar a instrução um processo de alta complexidade e a diretora relatora a diretora Elisa fez um excelente trabalho buscando esse diálogo com o mercado já a para-ebenizo ela o seu time e todas as superintendências envolvidas não havendo nada mais a ser dito então em votação a matéria diretor André também quero parabenizar a diretora Elisa para parabenizar toda a equipe da agência que formulou um voto denso e eu tenho algumas dúvidas e para que eu possa votar de forma bastante consciente eu vou pedir vistas então vistas do diretor Elvio próximo item item 1 processos 48500-4627-2020-87 48500-6065-2020-14 resultado da revisão tarifária periódica da energia sul-sudeste a vigorar a partir de 12 de julho de 2021 e definição dos correspondentes e limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente da interrupção por unidade consumidora o DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora do FEC para o período de 2022 a 2026 consolidado após avaliação das contribuições recebidas na consulta pública número 17 de 2021 e na audiência pública número 9 de 2021 diretor relator Sandoval de Arojo Feitosa Neto Muito obrigado senhor secretário o contrato de concessão 13 de 1999 que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Energiza Sul-Sudeste distribuidora de energia SA estabeleceu a data de 12 de julho de 21 para a realização da revisão periódica da concessionária As metodologias e procedimentos aplicáveis das revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão dispostas nos módulos 2 e 7 do PRORET que tratam respectivamente do cálculo da revisão e da estrutura tarifária em 23 de novembro de 20 o processo foi a mim distribuído de forma antecipada em 13 de abril de 21 a diretoria da ANEL decidiu instaurar a consulta pública CP17 o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária o período de contribuições se estendeu até 29 de maio de 21 sendo que foi realizada a audiência pública por videoconferência no dia 6 de maio também de 21 em 22 de junho de 21 a superintendência de regulação dos serviços de distribuição SRD apresentou por meio da nota técnica 78 os limites para os indicadores DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da Energiza Sul-Sudeste para o período de 22 a 26 após análise das contribuições recebidas na referida consulta pública em 28 de junho de 21 a SRD por meio do Memorando 161 por meio do Memorando 161 encaminhou a apuração das perdas na distribuição da Energiza Sul-Sudeste consolidada na análise contida na nota técnica 80 de mesma data na mesma data também a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada ao Conselho de Consumidores em 2 de julho de 21 foi realizada a reunião virtual em função da pandemia do coronavírus com a concessionária para discussão sobre o cálculo da revisão tarifária oportunidade em que foi discutido formas de minimizar o impacto tarifário para os consumidores na ocasião a empresa concordou em utilizar os créditos do PIS com o FINS e também reduzir o valor da previsão do risco hidrológico em 5 de julho de 21 conforme acordado na reunião supercitada a Energiza Sul-Sudeste enviou a carta 34 solicitando que fossem utilizados os créditos do PIS com o FINS e que fosse reduzida o valor da previsão do risco hidrológico no presente processo tarifário nesta mesma data em função da correspondência enviada pela concessionária a proposta final de revisão tarifária foi retificada e novamente encaminhada à distribuidora e ao seu conselho de consumidores também em 5 de julho de 21 a superintendência de gestão tarifária emitiu a nota técnica 150 consolidando por fim o resultado da revisão tarifária periódica da Energiza Sul-Sudeste senhores diretores é o que temos a relatar procuradoria senhores diretores por se tratar de revisão tarifária normalmente não há questão jurídica envolvida exatamente o caso é a aplicação direta do PRORETE muito obrigado senhor procurador geral eu antes de solicitar a apresentação técnica senhores diretores doutora Elisa eu queria aqui apenas ressaltar a proatividade a disponibilidade e a compreensão da Energiza Sul-Sudeste seus diretores seus executivos na apresentação da proposta que será agora apresentado pela equipe técnica da ANEL então nesse expediente eu já solicito ao ilustre secretário geral que por favor coloque a apresentação técnica feita pela SGT para detalhar o processo o resultado do processo tarifário como também a proposta de indicadores técnicos para o período de 2022 a 2026 bom dia a todos é uma satisfação estar aqui depois de tanto tempo bom dia senhores diretores falaram que era para a gente vir eu vim está desligado o microfone agora sim está certo bom dia a todos meu nome é Cecília Magalhães Francisco eu sou especialista em regulação na superintendência de gestão tarifária da ANEL e vim apresentar para vocês o resultado final da revisão tarifária periódica da Energiza Sul-Sudeste a revisão tarifária periódica da Energiza Sul-Sudeste levou a um efeito médio final para o consumidor de 9,84% esse efeito médio é resultado do aumento em 1,28% dos itens de parcela A e do aumento de 2,21% dos itens de parcela B além dos componentes financeiros que aumentaram o processo em 6,79% bom mas esses efeitos eles não são iguais para os diversos consumidores os consumidores do grupo A sentirão um efeito de 4,32% e os consumidores do grupo B de 12,12% sendo que o consumidor residencial consumidor B1 sofrerá uma variação de 11,40% isso ocorre porque numa revisão tarifária nós alteramos a estrutura tarifária dos consumidores a forma de rateio das tarifas e além disso os itens como custo de transporte tendem a afetar mais os consumidores do grupo A então uma redução vai reduzir mais vai ajudar no efeito dos consumidores do grupo A analisando com mais profundidade os itens de parcela A vê-se que os encargos setoriais aumentaram em 2,23% eles foram impactados principalmente pela CDE contra a Covid em 2,09% já os itens de transporte reduziram em 3,73% isso se deve ao reperfilamento da dívida da RBC aqui nós já estamos usando as tarifas que vão ser homologadas para a TUSH que já consideram o reperfilamento além da compra de energia a compra de energia afetou o processo em 2,78% em especial devido ao contrato com a OH elageado que em razão de utilizar o GPM na sua fórmula aumentou em 2,52% na revisão da tarifária além a gente define as perdas técnicas e não técnicas para o ciclo tarifário o cálculo levou a um resultado de perdas técnicas em 6,31% já as perdas não técnicas ficaram em 0,37% sem trajetória durante o ciclo em relação aos itens de parcela B destaca-se os custos operacionais que devido além do aumento devido a metodologia indicou um aumento de 0,32% além disso será necessário uma trajetória de aumento durante o ciclo que é realizada por meio da componente T do fator X que foi calculada em menos 1,40% um outro item de destaque é a remuneração de capital que sofreu um impacto de 1,94% na tarifa esse aumento se deve principalmente a variação da base de regulação da base de remuneração líquida em 40,6% destaca-se aqui também o componente UDEROL que reduz os itens de parcela B aqui nós utilizamos um componente que não tinha sido utilizado na revisão passada que é o UDERDERAC que a gente está chamando de UDERDERAC que é o componente de ultrapassagem de demanda e acidente reativo entre dezembro de 2015 e fevereiro de 2017 que está reduzindo a parcela B está reduzindo o reajuste em 0,17% com isso a gente tem uma parcela B de 2,21% um outro dois componentes que impactam a parcela B que são calculados na revisão é o componente PD de 0,98% e o componente qualidade que ficou em menos 0,74% como esse é um contrato novo que a gente chama é um tipo de contrato chamado contrato novo esses componentes serão recalculados durante o ciclo aqui a gente define para o ciclo tarifário ou seja até 2025 somente o componente T bom impactando o maior impacto que nós temos aqui nesse processo tarifário são dos componentes financeiros em 6,79% que foi impactado principalmente pela CVA Energia em 6,40% devido aos riscos hidrológicos as condições hidrológicas atuais e ao custo de Itaipu um outro componente financeiro que impactou bastante esse processo tarifário foi a previsão de risco hidrológico que se deve principalmente aos novos parâmetros de PLD que foram calculados que foram alterados no processo de bandeiras tarifárias que está impactando esse processo em 5,23% com o intuito de reduzir os impactos desse processo tarifário nós utilizamos as seguintes medidas de mitigação a revisão de créditos de resição contratual e migração de consumidores o bônus de Itaipu créditos de piscofins e o diferimento de risco hidrológico sendo esses dois últimos solicitados pela empresa esses efeitos essas mitigações levaram a uma redução tarifária de 3,43% bom comparando o resultado final com o que foi proposto na CP o efeito médio reduziu 0,06% então ele passou de 9,90% para 9,84% a principal diferença aqui são nos componentes financeiros a nossa proposta inicial era de 4,81% o final foi de 6,79% isso se deve devido a piora das condições hidrológicas durante esses dois meses finais e aos novos parâmetros do risco hidrológico que fez com que os componentes financeiros aumentassem bastante com isso a gente vai ter o B1 final de 572 reais e 46 centavos sendo que a variação do B1 ao longo dos últimos 10 anos ficou em 68,21% um pouquinho acima do IPCA que ficou em 67,22% mas bem abaixo da variação do IGPM de 125,44% bom com isso a tarifa da energia do sudeste vai passar da 51ª posição para a 33ª posição de 513,89% para 572 reais 46 centavos por megawatt ouro analisando a composição da tarifa vê-se que o principal custo da energia do sudeste são os custos de energia que impacta com 32,6% na tarifa seguidos pelos tributos em 26,3% dos custos de distribuição em 17,2% dos encargos setorais em 13,7% e do custo de transporte em 10,2% outros parâmetros que são definidos na revisão tarifária são os indicadores de qualidade para o próximo ciclo em relação a DEC vê-se uma duração de 7,15% no primeiro ano e no ano final de 2026 6,27% a meta as metas de DECFEC já em relação ao FEC propõe-se uma meta de 6,51% em 2021 6,21% por ano horas por ano interrupções por ano e 5,03% em 2026 agradeço a todos muito obrigada bem obrigado Cecília não estou lhe vendo aí pessoalmente porque eu não estou fazendo a reunião diretamente da ANEL mas nós decidimos na reunião passada que as sustentações orais na medida do possível desculpe não sustentações orais as apresentações técnicas pela nossa equipe da ANEL elas já seriam feitas no púlpito como uma forma já de tentarmos gradativamente retornar as atividades na agência então já já lhe saúdo aí como a primeira primeiro servidor da agência que está fazendo apresentação técnica diretamente na agência agradeço também a toda a equipe técnica envolvida no processo o processo de revisão tarifária ele tem aí a sinergia da atividade de fiscalização econômico-financeira a SRD a SGT e em alguns casos quando necessário para dirimir algum aspecto relacionado aos ativos que estão sendo incorporados no processo tarifário da SFE que nesse caso aqui não houve então se considerando a belíssima apresentação técnica feita pela Cecília eu já peço licença aos diretores para fazer a leitura do dispositivo do voto e diante do exposto e do que consta dos processos 48.500.0046.27 de 2020 e 48.500.0060.65 também de 2020 voto por aprovar o resultado da revisão tarifária periódica da Energiza Sul-Sudeste na forma de resolução homologatória anexa a fim de primeiro homologar o resultado da revisão tarifária periódica da Energiza Sul-Sudeste a vigorar a partir de 12 de julho de 2021 que conduzirá ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores se aprovado por esse colegiado de 9,84% sendo de 4,32% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 12,12% em média para os consumidores conectados em baixa tensão fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUSD e as de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e aos usuários da Energiza Sul-Sudeste estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão dite de uso exclusivo aprovar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária definir os pontos tarifários ponta intermediário e fora ponta fixar o componente T do fator X em menos 1,40% fixar os limites para os indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 22 a 26 a serem observados pela Energiza Sul-Sudeste por fim fixar o referencial regulatório para as perdas de energia elétrica para o período de 21 a 25 este é o voto senhores diretores que submeto a este colegiado em discussão só parabenizar a Cecília pela apresentação técnica que nos fez muito didático e bem objetivo então em votação eu acompanho o voto do relator também voto com o relator com os meus louvores a doutora Cecília que inaugura aqui de forma presencial também acompanho o relator também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria Daniel por unanimidade decidiu aprovar o resultado da revisão tarifária periódica da Energiza Sul-Sudeste de modo a homologar o resultado da revisão periódica da Energiza Sul-Sudeste a vigorar a partir de 12 de junho de 21 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 9,84% sendo 4,32% em média para os consumidores em alta tensão e 12,12% em média para os consumidores em baixa tensão demais itens conforme o dispositivo de voto do relator próximo item os itens 2, 3 e 4 serão deliberados de forma conjunta chamo que vou chamar todos de uma única vez então o item 2 processo 48500-00-01-66-2021-54 estabelecimento das tarifas de uso do sistema de distribuição a TUDG de referência para centrais geradoras conectadas nos níveis de tensão de 88 KV e 138 KV para o ciclo 2021-2022 item 3 processo 48500-00-03-75-2021-06 estabelecimento das receitas anuais permitidas das concessionárias de transmissão de energia elétrica para o ciclo 2021-2022 item 4 processo 48500-00-0490-2021-72 estabelecimento das tarifas de uso do sistema de transmissão de energia elétrica TUSTE da tarifa de transporte da energia elétrica proveniente da Itaipu Binacional e dos encargos de uso do sistema de transmissão para o ciclo 2021-2022 todos os processos relatados pelo diretor Elisa Bastos Silva e há um pedido de sustentação oral para o item 4 Bom, os processos 48500-000-375-2021-06 48500-000-490-2021-72 48500-000-166-2021-54 tratam respectivamente do estabelecimento para o período de 1º de julho de 2021 a 30 de junho de 2022 dos valores da receita anual permitida referente à instalação de transmissão sob responsabilidade de concessionários do serviço público de transmissão de energia elétrica das tarifas de uso do sistema de transmissão que é a TUSTE da tarifa de transporte da energia elétrica proveniente de Itaipu Binacional e dos encargos de uso do sistema de transmissão e das tarifas de uso do sistema de distribuição aplicáveis às centrais geradoras TUSDG conectadas em níveis de tensão de 88 kV a 138 kW subgrupo A2 pertencente ao sistema interligado nacional no período de 14 de abril a 11 de maio de 2021 a SGT realizou a tomada de subsídios número 6 de 2021 com o objetivo de aprimorar a base de dados preliminar para o cálculo das tarifas TUSTE e TUSDG referentes ao ciclo tarifário 2021-2022 nas sessões de sorteio público ordinário número 19 e 20 de 2021 realizadas em 17 e 24 de maio de 2021 os processos foram a mim distribuídos por meio das notas técnicas 149 151 e 153 todas de julho de 2021 a SGT recomendou a publicação de resoluções homologatórias recebendo as receitas estabelecendo as receitas tarifas e encargos que tratam esses processos é o relatório tem sustentação tem uma sustentação né a sustentação oral será proferida pela senhora Jerusa de Souza Cortes Magalhães representante da Santo Antônio Energia S.A. Bom dia cumprimento a todos que nos assistem e esse colegiado na pessoa da senhora diretora Elisa relatora do processo pautado como item 4 e aproveito também a oportunidade para cumprimentar o senhor procurador geral e o senhor secretário neste item da pauta consta o processo que definirá a tarifa de uso do sistema de transmissão para o próximo ciclo 2021-2022 o motivo da nossa sustentação é que há outro processo administrativo em curso cujo pedido é diretamente afetado pela deliberação prevista neste item 4 conforme demonstramos a seguir a Santo Antônio Energia ingressou com requerimento no qual questiona a aplicação do período de transição previsto no artigo 8 da resolução normativa 559 de 2013 para sua situação específica o pedido inicialmente formulado em 2020 complementado agora em 2021 ele tem como fundamento o fato de que de acordo com a regra do edital do leilão que materializou a outoga da concessão do empreendimento a tuche homologada naquela oportunidade iria vigorar pelo prazo de 10 anos a partir do 11º ano seria calculada e aplicada uma nova tuche ocorre que o período de transição instituído pela norma superveniente ele prevê a extensão daquela tarifa de uso no 11º e no 12º ano dois terços no 11º ano e um terço no 12º ano essa inovação ela prejudica uma condição relevante que determinou a decisão de investimento pois ela altera a alocação de risco de origem do leilão para além disso o período de transição ele acaba por não cumprir o seu propósito que seria migrar de um regramento menos gravoso para um regramento mais gravoso de forma suave no presente caso no caso da usina hidrelétrica de Santo Antônio o período de transição ele acaba por agravar a situação do agente que continua sendo obrigado a pagar aquela tarifa de uso de origem da época do leilão contrariamente ao que dispunha o edital esse processo já conta com uma nota técnica e também já conta com o parecer da Procuradoria Federal e o nosso pedido nos autos é que seja afastado o período de transição que a TUSH calculada com base na nova metodologia ela seja integralmente aplicada a partir do ciclo 2021-2022 Bom senhores diretores senhora diretora a partir do exposto até aqui é possível verificar a vinculação entre os processos a definição da tarifa de uso da usina de Santo Antônio pela decisão que se adotará hoje não irá considerar o pedido que está formulado no outro processo e caso este pedido que consta daqueles autos venha a ser deferido a deliberação de hoje ela teria que ser revista de modo a dar efetividade ao que está lá feiteado uma vez que se refere a aplicação imediata já para o próximo ciclo 2021-2022 de uma nova tarifa e é por isso que nós gostaríamos de pedir aqui nesse momento que fosse avaliada a possibilidade da retirada deste processo da pauta de modo a permitir que o requerimento da Santo Antônio seja apreciado previamente e depois já contemplado na definição da tuste geral que se pretende fazer para o ciclo 2021-2022 e nós gostaríamos também de ressaltar aqui que neste momento o acatamento dessa solicitação ela não teria prejuízo dado que inclusive nos ciclos anteriores tanto no ciclo 2019-2020 quanto para o ciclo 2020-2021 as tarifas de uso as resoluções homologatórias que aprovaram essas tarifas elas não foram publicadas logo no início previamente a 1º de julho logo no início do mês mas elas foram instruídas e aprovadas homologadas ao longo do mês de julho então são esses os pontos que nós gostaríamos de trazer para a reflexão dos senhores e desde já agradecemos a oportunidade da nossa manifestação muito obrigada agradecemos a sustentação oral promovida pela representante da Santo Antônio doutora Jerusa passo a palavra à procuradoria bom dia senhores diretores obrigado também a Jerusa pela sustentação oral esse ponto levantado por Jerusa na minha visão não tem uma questão jurídica então cabe à diretoria analisar conveniência ou não de ser feito dessa forma a procuradoria emitiu um parecer naquele processo mas em razão dele não está na pauta não vou abordar esse tema em relação ao cálculo da aprovação do cálculo da TUS é um tema exclusivamente técnico que foi muito bem enfrentado pelas áreas técnicas eu não tenho contribuição a fazer nesse particular agradeço as contribuições trazidas aqui pelo Luiz Eduardo procurador federal junto a ANEL e antes de chamar uma apresentação técnica para apontar todos os detalhamentos dessa proposta eu vou tecer aqui alguns comentários em relação à sustentação oral inicialmente eu quero agradecer a Jerusa pelas manifestações trazidas a Jerusa sempre traz os seus pontos de vistas de uma maneira muito gentil acho que até a gente abriu aqui uma exceção para ouvir a sustentação oral que não tem que não guarda relação com o processo em tela né mas aqui a gente abre para o diálogo e eu quero apenas esclarecer que de fato no processo que trata da transição da TUS da UHE Santo Antônio que não é o processo que estamos deliberando agora ele já existe uma nota técnica da área e parecer jurídico mas eles são divergentes entre si e com divergências dentro inclusive dentro do próprio parecer jurídico ou seja não é um assunto a ser decidido sem um amadurecimento necessário então precisa-se de uma análise profunda um estudo que estamos fazendo de uma maneira muito atenciosa em relação a esse processo que é complexo e que a gente não está aqui tratando deste tema mas é importante ressaltar esse ponto até porque só neste ciclo tarifário existem outros 21 geradores que estão na situação de transição de TUS semelhante da Saeza e que aceitaram a regra estabelecida não entraram com nenhum tipo de recurso é importante destacar também que afastar a regra de transição para a Saeza e não só para a Saeza porque se afastarmos para a Saeza isso passaria a valer para os demais 21 geradores que se ter isso significa passar a diferença tarifária para o segmento de consumo por isso a gente tem que fazer isso de uma maneira muito cautelosa com o estudo com o tempo necessário para amadurecer o tema antes de trazê-lo aqui a decisão então eu não acho adequado segurar a aprovação das tarifas de transmissão esses processos eles seguem um rito definido pela resolução 559 que estabelece o início da aplicação de tarifas para 1º de julho hoje a gente já está no dia 6 eu ainda esclareço que o resultado dessa turma de ciclo 21-22 no início de julho ele é utilizado pelo ONS para efetuar as apurações com os agentes e se a gente postergar isso a gente coloca em risco o processo que envolve 255 transmissoras 136 consumidores livres 51 distribuidoras e 1.107 geradores então além disso quando da deliberação do processo da Taesa que é um outro processo numa hipótese de que de que seja de fato alterada a sua TUST referente a esse ciclo de 2021-2022 o financeiro ele será devidamente reconhecido no próximo ciclo tarifário sem nenhum prejuízo então esse procedimento ele já foi afastado ele já foi adotado né e afasta dessa forma o perigo da demora que possa eventualmente existir no processo home office a Alexa estava me trazendo um lembrete mas feito esses esses esclarecimentos eu vou chamar então a apresentação técnica né que será realizada pelo pelo Denis da SGT que vai passar por todos os pontos dos três processos aqui que estamos a discutir Bom dia vou pedir licença para tirar a máscara Bom dia a todos os diretores e todos que estão nos assistindo vou tratar então sobre três processos é o processo de estabelecimento da RAP da TUSTE e da TUSTE-G para o ciclo 2021-2022 meu nome é Denis Pérez Januzzi sou especialista em regulação da SGT bem aqui eu mostro a concatenação dos processos então são processos interdependentes primeiramente nós fizemos os processos de revisão periódica da RAP tivemos três processos em 2021 esses processos eles são dados de entrada no reajuste da RAP e o reajuste da RAP ele é um insumo para cálculo das tarifas as tarifas são baseadas nas receitas reajustadas e feitas durante por esse processo central em verde bem eu já mostro aqui o resultado final e aqui é o resultado das receitas que são utilizadas para cálculo das tarifas em cargos de transmissão então vemos aqui uma pequena redução de 35.2 bi para 34.4 bilhões e mostramos aqui o efeito econômico em azul financeiro em vermelho e verde as previsões de obras consideradas e também a parcela relativa ao orçamento do INS é importante aqui salientar esse efeito financeiro que está reduzindo de 8.3 para 2.4 ele se deve principalmente ao reperfilamento da RBC promovido nos processos dos recursos das revisões das transmissoras prorrogadas nos termos da lei do 783 de 2013 verificamos aqui também a questão das previsões de obras aqui fizemos uma análise bem criteriosa apesar de estar havendo um aumento nós estamos fazendo um cálculo bem criterioso para que a apuração que é uma parcela que apuramos sempre ao fim do ciclo e normalmente elas são parcelas vultuosas na casa dos 500 700 milhões elas sejam reduzidas e não provoquem uma oneriosidade aos usuários em um momento não propício em que vivemos atualmente passo aqui então a apresentar como os efeitos financeiros eles percorrem então o efeito econômico é de 13,6% financeiro de menos 16,7% previsão de obras aumento de 0,8% do ANS orçamento ANS de 0,2% e um total aqui uma redução de menos 2,1% e os principais fatores são relação ao efeito financeiro que é uma queda de 6,5 bi se deve principalmente o fator preponderante a esse reperfilamento da RBS com a queda de 6,1 bilhões entrada de novas instalações cerca de 1,8 bilhões e o efeito do reajuste basicamente pela aplicação dos índices econômicos temos aqui na rede básica o IGPM teve uma variação de 37,4% e isso em cima de 16,7% dos contratos em termos de RAP que nós temos hoje no sistema de transmissão com relação ao IPCA temos 83% dos contratos atualizados por IPCA que teve uma variação positiva de 8,06% isso reflete então no impacto médio de menos 0,71% nas tarifas dos consumidores finais em distribuição bem aqui apresentamos o resultado do reajuste da RAP para o ciclo 21 e 22 mostrando as 10 maiores transmissoras em termos de RAP então visualmente vemos aqui Furnas Chesf Cetep depois Eletronorte Taesa XRTE CGT Eletro Sul C3E CMIGGT e CopelGT então essas são as maiores empresas em termos de RAP ao todo temos 255 transmissoras sendo 263 contratos em operação e 84 contratos previstos basicamente passando agora o processo de TUST então nessa tela eu mostro como segmentada a aplicação de tarifa então a parte em verde que é a parte de rede básica são os acessantes que acessam as redes de 230 KV ou mais então temos aqui o cálculo pela metodologia nodal que está constante no anexo da resolução 559 de 2013 e neste ciclo temos cálculos de tarifas de tarifas para 1.621 geradores 136 consumidores livres e 51 distribuidoras destacamos aqui um aumento expressivo no número de geradores 345 novos cálculos de tarifas para geradores isso se deve ao aumento expressivo das eólicas faltam voltar com as outorgadas no último ciclo e dentre esses geradores também tem os 24 geradores em recálculo de TUSTE mostramos também as tarifas aplicáveis para a fronteira e aí mostramos ali a parte dos transformadores de fronteira suas conexões e todas as demais instalações de transmissão compartilhadas pelas distribuidoras então essas instalações aqui são são pagas via tarifas de fronteira TUSTE FR e ela é devida para 51 distribuidoras calculadas aqui nos termos da resolução 67 de 2004 bem nesse slide eu apresento a evolução da RAP Rede Básica TUSTE Rede Básica que é a maior componente que recupera a receita de transmissão então vemos aqui ao longo do horizonte e aqui no ciclo 21-22 temos aqui uma receita de 28,33 bilhões e ela está repartida dessa forma 47,48% para o segmento consumo carga e 52,52% para o segmento geração bem apresento agora a evolução também da tarifa de rede básica média onde vemos aqui uma redução para o segmento consumo de menos 21,8% e de menos 5,09% para o segmento geração a gente percebe aqui que o segmento geração tem uma tarifa bem mais comportada menos volátil em função dos mecanismos de estabilização previstos na regra da resolução 559 e quem arca com essas variações é o segmento consumo por isso que tem uma tarifa mais volátil e destacamos aqui também que esse percentual de redução ele está bem aderente com o que previmos nos processos das distribuidoras em abril de 2021 quando deliberamos o processo do reperfilamento da RBS e por fim apresentamos aqui o resultado das tarifas de uso do sistema de transmissão para as centrais geradoras conectadas em 88 e 138 KV então os efeitos são apenas os processos tarifários das distribuidoras ou seja processos de reajuste ou revisões tarifárias e calculamos tarifas de referência para as novas centrais ou as centrais de geração que estão em áreas de concessão com previsão de revisão tarifária ou que tenham alterado o seu montante de uso do sistema de distribuição então para esse processo foram calculadas 111 tarifas para geradores então no mapa aqui de calor mostramos aqui também a variação das tarifas que variam aqui de 1,23 a 15,73 reais por kilowatt destacamos também que estamos alterando aqui as tarifas da UTE Pedro Afonso que ela é conectada na ETO o processo da ETO teve um reajuste deliberado na RPO de semana passada então como a gente não tinha as tarifas estabelecidas faz necessário essa alteração bem por fim gostaria de agradecer toda a equipe da SGT que trabalhou incessantemente também com apoio das demais áreas em especial aqui agradecer ao Richard nosso colega que trabalhou com a gente na RAP até até esse momento que foi para a SFE e mesmo assim trabalhou com a gente como se fosse da nossa equipe então deixo aqui meus agradecimentos obrigado a todos obrigada Denis pela apresentação técnica agradeço também ao Richard que se predispôs a auxiliar a SGT mesmo estando em outra área agora e todos da equipe que se dedicaram a esses a esses processos e como o Denis bem destacou na apresentação apesar de um crescimento econômico da RAP de 13,6% os componentes financeiros de menos 16,7% eles colaboraram no sentido de conter o aumento das tarifas e os encargos de transmissão no ciclo 2021-2022 esse resultado está relacionado principalmente ao reperfilamento da RBS que foi aprovado pela diretoria no âmbito dos processos de revisão das concessões prorrogadas essa medida da ANEL teve um impacto importante para o segmento consumo que perceberá uma redução da TURST média de rede básica de menos 21,8% com efeito médio de menos 0,71% nas tarifas dos consumidores finais de distribuição além disso a medida também levou a uma redução de 37,4% na tarifa de transporte de Itaipu e contribuiu significativamente para a redução de 8,3% na TURST fronteira essas reduções tarifárias fazem parte do esforço da agência de amenizar os aumentos de tarifa nesse momento ainda extremamente delicado para os consumidores de energia por conta do impacto da pandemia de covid-19 por fim eu quero destacar que tendo em vista a deliberação desses processos acabou a deliberação acabou ocorrendo em data posterior ao 30 de junho então por isso será necessário alterar as tarifas constantes da tabela um dos anexos das resoluções homologatórias 2.899 e 2.890 ambas de 29 de junho de 2021 que aprovaram os processos tarifários das distribuidoras da Energisa Tocantins e da Enel São Paulo respectivamente isso porque os processos tarifários dessas distribuidoras foram aprovados considerando tarifas baseadas em estimativas de receita que agora precisam ser alteradas para considerar as receitas e a base de dados finais dos processos de RAP TUSTE e TUSDG isso resultará em um reajuste financeiro a ser tratado nos próximos processos tarifários dessas empresas feitas essas observações tendo em vista a apresentação técnica muito bem feita e realizada pelo Denis passo a leitura do dispositivo de cada um dos três votos diante do que consta no processo 48.500 000 375 2021 06 voto por aprovar a emissão de resolução homologatória conforme minuta anexa com vistas a estabelecer as receitas anuais permitidas associadas às instalações de transmissão sob responsabilidade das concessionárias de serviço público de transmissão de energia elétrica com vigência a partir de 1º de julho de 2021 diante do que consta o processo número 48.500 000 490 2021 72 eu voto por aprovar a emissão da resolução homologatória conforme minuta anexa com vistas a estabelecer as tarifas e encargos de transmissão de energia elétrica conforme anexos da nota técnica 151 de 2021 e a tarifa de transporte da energia elétrica proveniente de Itaipu binacional indo para o próximo dispositivo de voto diante do que consta do processo 48.500 000 166 2021 54 voto por aprovar a emissão de resolução homologatória conforme minuta anexa com vistas a estabelecer os valores de referência das tarifas de uso do sistema de distribuição aplicáveis a centrais geradoras conectadas nos níveis de tensão de 88 a 138 cabeço grupo A2 pertencentes ao SIM relativo ao ciclo tarifário compreendido entre 1º de julho de 2021 a 30 de junho de 2022 e substituir as TUS de G de aplicação e base econômica para centrais geradoras que constam na tabela dos anexos das resoluções homologatórias de 2.889 e 2.890 ambas de 29 de julho de 2021 que aprovaram os processos tarifários das distribuidoras ETO e ENEL São Paulo respectivamente são esses os votos senhores diretores em discussão eu queria diretor André fazer aqui uma observação bom primeiro cumprimentar também o Denis pela apresentação o retorno à normalidade e talvez até aproveitando a presença dele aqui que eu fiquei com uma dúvida diretora Elisa em relação à sustentação que foi feita pela pela Jerusa representante da Saesa em que medida que eu não consegui perceber de forma clara em que medida que este processo que estamos o item 4 na realidade que estamos deliberando aqui ele interfere e me pareceu pela sustentação oral que há uma preocupação da Saesa me pareceu bastante pertinente e que a definição agora da Tust poderá prejudicar a Saesa na revisão da tarifa do recálculo na realidade da tarifa para a OHS Santo Antônio então é isso que eu queria entender de forma mais clara porque pelo que a Jerusa coloca é uma inversão porque primeiro seja deliberado o processo da Santo Antônio para depois o item 4 que está na pauta se nós reconhecermos que há de fato esse impacto nós teríamos como lá na definição ou na deliberação do outro processo como alterar aquilo que definimos hoje essa é a minha dúvida diretor Elvio na hipótese que do processo da Saesa ser deferido aquele pedido seja deferido no próximo ciclo em 2022 do ciclo de 2022 2023 é reconhecido um financeiro relativo a 2021 e 2022 então não existe aí o perigo da demora para para ser considerado então assim não há não se a gente decidir no processo específico tratado pela Jerusa em deferir o pleito a Saesa fará jus ao financeiro em 2022 e 2023 ocorre que agora a matéria não está madura para ser deliberada e a gente não pode travar um processo de definição de TUST que impacta todo o segmento de transmissão só para a gente relembrar aqui o que a gente sempre trouxe com relação às estruturantes eu lembro até hoje doutor André quando o doutor Vitor Paranhos logo que a gente assumiu né há aquela discussão de cota mas um dos principais itens era a questão da TUST estabilizada e da TUST calculada vamos dar uma olhadinha na origem de tudo isso e a gente sabe que a ideia de TUST estabilizada para esses empreendimentos estruturantes foi justamente para uma questão de você nivelar preço em leilão bidar no leilão de forma que isso não afetaria a proposta ou seja o que cada um colocasse tinha que considerar aquela TUST estabilizada o que não traria ali risco ao negócio e não não teria nenhum tipo de dificuldade por outro lado a gente sabe do pleito que é um pleito antigo é um pleito antigo que já tem uma instrução por parte das áreas técnicas e de certa forma já até com substanciado com nota técnica com parecer mas é o que a doutora Elisa traz que eu sempre defendi na tese de que cada diretor regimentalmente tem a sua discricionariedade de colocar assim que o processo na sua convicção e que se sinta bem a vontade no sentido de julgar submeter ao colegiado agora por outro lado doutora Elisa a gente tem uma responsabilidade muito grande com essas estruturantes do país e falo isso por quê porque já defendi em momentos anteriores aqui que a questão dos estruturantes elas ultrapassam o setor elétrico brasileiro elas tem uma função um pouco além do setor elétrico brasileiro são usinas que tem primeiro teve uma função de modicidade tarifária e que desde sempre eu falei e o doutor André e o doutor Elvio que atuam de forma mais assertiva na área de geração um na condição de barrageiro e outro na condição de sempre estar aí na regulamentação dessas questões a gente sempre disse o seguinte as estruturantes foram um acerto do setor elétrico brasileiro no tocante ao modelo de engenharia doutor Elvio nós tivemos êxitos assim de dar inveja a qualquer país do mundo a implantação dessas três grandes usinas no miolo da Amazônia geral Santo Antônio e Belo Monte mas por outro lado o modelo econômico desses processos eles enfrentam dificuldade todos os diretores da casa já receberam as estruturantes para uma demonstração de que o modelo econômico não está performando nós tivemos diluição de capital privado em algumas delas pelo capital público porque não teve condições de ter mais aporte de capital por parte dos grupos então o que a gente observa hoje e essa questão da TUS estabilizada e calculada já é uma discussão antiga já é uma discussão que verdadeiramente eu compreendo a situação de que não há prejuízo porque é um reconhecimento futuro e volta isso é fato mas ainda digo mais a decisão que ora for proferida no pedido da SAESA doutor André ela pode vir a tomar uma decisão de ainda assim revisitar o ciclo isso é possível o colegiado pode tomar essa decisão não só de alcançar o próximo ciclo mas pode tomar uma decisão de revisitar assim como a gente recontabiliza uma série de coisas dentro da CCE agora se a decisão for de conceder o deferimento ao pedido da SAESA nós vamos ter que revisitar o cálculo da TUST desses 20 e tantos geradores isso é fato a questão é se o pedido é justo ou se não é justo e quando a gente vai olhar toda a análise do processo tem uma coisa que desde que eu entrei nesse colegiado pelo fato de eu ser do ambiente do direito e aqui louvo a entrada do doutor Sandoval o mais novo estudante de direito do nosso colegiado que agora recentemente ingressou para começar a cursar direito eu sempre defendi que segurança jurídica doutor André é algo que a gente não pode vacilar segurança jurídica com segurança regulatória são os elementos que induzem investimentos no nosso país nós pregamos isso em todos os lugares quando nós tomamos uma decisão aqui na questão da garantia física que houve toda aquela discussão doutor Elvin no colegiado o ministério nos esclareceu que a antecipação das garantias físicas foram precificadas no leilão vejam bem quando nós tivemos a regra do leilão dessas usinas o que nós tínhamos lá no edital dez anos de tuste estabilizada após passaríamos para a metodologia normal nós temos uma regra após e que é o cerne da questão que estabelece a regra de transição se verdadeiramente ela se aplica no caso ou se a gente mantém a tese que ora se pugna no processo que está na lavra da doutora Elisa o que naturalmente daqui a pouco esse colegiado vai acabar apreciando assim que a doutora Elisa entender que o processo está maduro para trazer para a nossa decisão assim como trazer o encaminhamento por parte da doutora Elisa agora o que esse processo hoje aqui decide doutora Elvia é que a gente inicia um processo de transição que é o processo da regra o que que eu observei da sustentação da doutora Jerusa é que talvez a gente comece a traçar um caminho sendo que o pedido da doutora Jerusa em nome da Saez é justamente o seguinte observem antes de aplicar a regra de transição que eu tenho uma atipicidade dentro do modelo e não é novidade no regramento da casa nós já afastamos n's e n's regramentos consubstanciado numa palavrinha que eu defendo sempre na expressão que é segurança jurídica quantas vezes nós afastamos o regramento a não ser aplicado a fato x ou y ou z não quer dizer que eu estou mudando o regramento eu estou querendo dizer que eu estou protegendo aqueles que possuem regras e regras extremamente transparentes e que foram precificadas no momento do leilão ou será que a Saez quando entrou no leilão não precificou que ela teria 10 anos e depois entraria com uma calculada e vejam que na época que logo que eu entrei aqui que eu recebi o doutor Vitor Paranhos ele falava assim pelo amor de Deus eu não me nego a pagar eu só não tenho é caixa para aguentar até lá e na época doutor André ele queria que a gente meio que financiasse não me nego doutor Efraim a pagar eu só não estou aguentando geral não vai aguentar até o final aí agora nós estamos chegando perto dos 10 anos nós não concedemos o financiamento mas estamos chegando perto dos 10 anos aí quando chega perto dos 10 anos aí opa tem uma regrinha nova você não vai para a calculada você ainda tem uma escadinha aí vem a grande discussão então esse é um ponto que me veio à cabeça aqui natural é processo esse processo está na lavra da doutora Elisa e respeito e sempre acredito que os processos só devem vir para esse colegiado independente de qualquer questão quando o diretor relator está convencido de que ele tem um voto a ser proposto para o colegiado porque diferente disso é que ninguém exerceria sua autonomia e nem a agência estaria exercendo a sua autonomia agora esse processo que tem hoje doutor Elf de verdade a gente inicia uma transição sendo que a gente tem sim alguns processos concordo com a doutora Elisa não vejo prejuízo algum sob o ponto de vista que o dinheiro vai ser calculado vai ser atualizado o ponto sensível que eu trago aqui para os senhores é a situação financeira dessas empresas economicamente essas empresas estão o doutor André na primeira fala minha é financeiro não é econômico a primeira fala a minha o doutor André me corrigiu pela falta de elegância que eu disse que estava todo mundo quebrado aí terminou o colegiado o doutor André falou pelo amor de Deus não fala quebrado não fala com dificuldade exatamente financeiramente não se resolve economicamente é resolve mas o problema deles hoje é caixa o problema deles hoje é financeiro então eu diria olha que mudou agora recentemente a presidência da Saeza e o doutor Daniel juntamente com uma pessoa que a gente tem uma estima muito grande doutora Solange ex-CCE tiveram aqui com todos nós mostrando a dificuldade da Saeza então essa é a sensibilidade que nós reguladores devemos ter veja a sensibilidade que a gente está tendo doutor André com Amazonas com Roraima devido a dificuldade a mapaco a dificuldade financeira por quê? porque a doutora Marisette ela diz o seguinte se o problema não se resolver lá vira um problema nosso isso é verdade então é só esse ponto que eu queria trazer que hoje a grande dificuldade dessas estruturantes o que eu venho acompanhando com atenção muito especial porque na minha primeira fala sobre estruturantes eu sempre disse e sempre defendi ninguém vai dizer que eu não tive coerência nisso eu falei que o regulador e o Brasil precisam ter um olhar todo especial para essas estruturantes doutor Elf essas estruturantes elas elas são muito mais do que seteroelétrico brasileiro elas num governo que a gente está essas estruturantes são estratégicas não só para a questão de modicidade tarifária mas para muito mais do que isso então acho que a gente precisa ter um olhar especial entendo o posicionamento da doutora Elisa respeito acredito que foi muito bem estruturado agora eu só chamo atenção para essa questão da sensibilidade que a gente precisa ter com relação ao momento financeiro que essas empresas atravessam diretor Efraim concordo com as observações que foram trazidas e acho que por isso que ainda não amadureci o tema trazer me parece que houve até uma na sua fala uma antecipação da discussão de um processo que não é o que está em debate e sem querer fazer isso aqui ainda agora a gente está falando do processo do ciclo da tuste a gente não está falando do processo da saeza eu concordo com tudo que foi falado eu acho que a gente tem que ter cuidado apenas para não tratar a doença com o remédio errado então é algo que vai caber discussão lá na frente e como o diretor Efraim muito bem colocou se houver um deferimento nesse processo nada impede também de que se flexibilize o regulamento para que seja feito em 2021 se assim o colegiado entender que cabe então assim aqui aqui a gente consegue falar apenas do processo de ciclo do ciclo da tuste né desses três processos específicos sem prejuízo de avaliar com cuidado o critério que tem que ser avaliado esse outro processo que não está em deliberação bom gostaria de parabenizar o Denis só concluindo aqui depois não diretor Sandoval não é bem rápido diretor André eu apenas esse processo que nós estamos deliberando que foi bem tratado é o processo ordinário né de cálculo da tarifa de transmissão e também da fixação da tarifa e do cálculo da receita de transmissão né então esse momento em que todas as obras que entraram em operação vão ser consideradas na receita das transmissoras no cálculo da RAP e também no cálculo da tuste né que sobressaiu a discussão a respeito desse processo que muito bem pontuado a diretora Elisa tratou o processo não está na pauta né então ele enfim não está em discussão e assim ainda que lateralmente eu acho que só uma observação que é o que vai ser que vai ser enfrentado quando que da da discussão do tema é aquilo que corriqueiramente a gente trata né se determinada cláusula de contrato de edital ela é regulatória ou econômica acho que o ponto é esse acho que é o ponto que no momento que for tratado o tema a diretora vai trazer a diretora Elisa né e assim eu acho que o ponto a preocupação com estruturantes ou qualquer empresa tenha passivos regulatórios na agência a gente tem que tratar com o mesmo cuidado todas elas verificando-se sempre se a empresa tem diligência na sua gestão afinal de contas a gente não faz cogestão de nenhuma empresa né a gente ajuda assim até mesmo dentro dos conceitos que nós desenvolvemos e reforçamos internamente na anel com a nossa pirâmide de compliance né são empresas que muitas sabem cumprir a regra e outras querem e às vezes não conseguem a nossa função como regulador é essa de auxiliar então apenas não tenho como opinar sobre outro processo que não está em discussão apenas destacar que de fato esse é um processo ordinário e o que está posto é o cálculo da receita e também o cálculo da tarifa eventualmente se esse processo e aí como a diretora Elisa falou e aí o diretor perguntou no início da sua fala né uma vez julgado o processo vamos supor eu não sei não conheço o processo mas encerrado o período de transição aí estou imaginando que pelo sinal locacional ela teria um valor e pela regra de transição ela vai ter um valor muito maior do que seria a expectativa e aí quando o processo for julgado gera-se um financeiro a partir do momento que encerraria a transição é isso né diretora Elisa é isso então ou seja em última análise pode-se discutir uma perda financeira mas não uma perda econômica né é uma perda ou um ganho né cada cada operador pode ter um reflexo distinto nessa análise e aí como não está sendo considerada essa análise não está sendo considerada para esse ciclo sem prejuízo de haver o deferimento essa perda e esse ganho será considerado como um financeiro no próximo ciclo não maravilha tá bom é isso obrigado diretor Elisa obrigado diretor André essas minhas considerações ok diretor Sandoval então primeiro eu começo cumprimentando o Denis pela apresentação que fez parabenizo o Richard pelo trabalho desempenhado e tão bem exaltado aqui pelo Denis o reconhecimento a sua dedicação mesmo tendo já agora a frente novos desafios mas fica o registro depois noticiar que vamos ter um novo caos ídico aqui no colegiado o Efraim colocou que em breve diretor Sandoval também vira será advogado então vem agregar valor aqui ao debate então temos um novo caos ídico o doutor Sandoval se aproximando e dizer que do processo tarifário nós temos um resultado global considerando todas as receitas de RAPs DITs e tudo mais Denis que você apresentou no valor de o ciclo 20-21 é 35.200 e para o ciclo 21-22 nós estamos tendo uma redução em média de 2,3% que vai para 34.400 é isso 2,1% então estamos tendo uma redução de RAP de 2,1% em relação ao ciclo 20-21 para o ciclo 21-22 que se inicia agora dia 1º de julho e vai ser vigente até o último dia de junho do ano que vem então está tendo uma redução de RAP de 2,1% aí nós vamos aqui a composição da RAP é pelo econômico o econômico passa de 24.700 para 29.500 isso aqui é devido a remuneração de novas instalações que entraram na rede linhas e subestações fruto dos leilões que estão sendo realizados pela agência então temos mais instalações por isso o econômico aumenta o financeiro tem uma redução expressiva devido ao reperfilamento que fizemos então os 8.300 que foi pago a primeira parcela de toda aquela discussão do ciclo 2021 em função desse trabalho de desoneração tarifária e aqui repito com transparência com previsibilidade com diálogo com o mercado ao invés de recolher 8.300 esse ano também vamos recolher 2.400 então redução expressiva do financeiro aí vem aqui previsão de obras é o que foi considerado 1.600 no ciclo passado 1.800 aqui a previsão de obras são aquelas linhas e substações que vão entrar ao longo do ciclo então a gente faz uma estimativa daquela receita que vai ter que ser paga a partir da entrada em operação dessas instalações então está se prevendo que até 30 de junho entrada em operação de linhas e substação vai implicar em um aumento de 1.800 da RAP e depois a parcela do NS que sai de 600 milhões para 700 milhões o 0.6 para o 0.7 acho que seriam esses os principais destaques e que vamos ter então a redução na parcela FIO e essa parcela FIO vai impactar todos os processos tarifários de agora até junho de 2022 no valor de 2,1% então o orçamento da transmissão cai de 35.200 para 34.400 então em votação a matéria eu vou acompanhar o voto da relatura nos três processos senhores diretores em virtude do hora apresentado eu vou pedir vista dos três processos doutor Efraim só temos uma questão aqui com o pedido de vista nós temos que ter um valor de RAP para valer nos processos tarifários a partir de agora porque a RAP aprovada de 35.200 ela tem validade até 30 de junho o que a deliberação desse processo levaria a inclusão de uma RAP de 34.400 então a gente precisa de ter um comando de o que se fazer nos processos tarifários é a partir de julho a gente tem até exatamente doutor André uma semana é o suficiente esse processo já vai estar na pauta na semana que vem eu tinha já estava trazendo um dispositivo de voto em separado mas eu vou dar uma analisada no que a doutora Elisa colocou na semana que vem a gente delibera esse processo eu só questiono então Denis não sei se tem condição de responder agora até terça-feira que vem a gente quando é que a gente precisaria desse número aprovado para ingressar nos processos tarifários 30 de junho o diretor André já está atrasado em uma semana então o processo tarifário que foi deliberado hoje que vale a partir do dia 12 não é isso o da Energisa Sul-Sudeste a partir de 12 de julho a gente está considerando esse valor de RAP nova de 34,400 perfeito o da SS considera exatamente essas tarifas perfeito então vamos usar esse mesmo procedimento do diretor Efraim falou que traz na próxima pauta para os processos tarifários serão julgados na terça-feira que vem a gente atua preliminamente considerando esse valor é isso então doutor Ricardo doutor Daniel Dana já pode inscrever o processo na pauta não só para combinar mas como se o relator vai trazer na próxima pauta a gente eu tinha analisado isso doutor André estruturalmente isso não vai ter tanta mudança então assim é mais eu já estava trabalhando em um voto em separado mas eu acho que tem algumas ponderações que eu preciso no mais tardar até semana que vem a gente já delibera o processo sem nenhum problema tá então só para deixar claro aqui hoje nós fizemos um procedimento como não tinha seria aprovado hoje a princípio cogitava-se a aprovação desse processo hoje que seria condizente com a tarifa da energia sul-sudeste então hoje a tarifa da sul-sudeste ela está se considerando um valor que não está aprovado mas na terça-feira que vem o processo vai voltar para a pauta acho que é excepcionalmente tá ok excepcionalmente usou-se na sul-sudeste os 34B400 aí a gente avalia se precisa de algum a outro comando e qualquer coisa a gente traz isso na próxima pauta ok então vistas do diretor Efraim dos três processos eu proponho aqui a gente suspender a sessão e retomarmos às 14h30 então está suspensa a sessão a 24ª reunião retomaremos às 14h30 agradeço a todos que nos acompanham um bom almoço a todos e aí e aí Obrigado.